MÉDICO DE HOMENS E DE ALMAS PARTE 7 CAPÍTULO 28 Enquanto Plócio conduzia Lucano através de outra floresta de brancos pilares e aglomerados de estátuas, disse-lhe. Só por curiosidade, que foi que disseste a César? Que foi que eu disse? Lucano olhava para ele, surpreendido. Ora essa, conversamos sobre vários assuntos, e César se mostrou muito compreensivo. Também receitei para ele. Plócio sacudiu a cabeça, estupefato. Sabia-se que Tibério era caprichoso. Insististe em tua recusa? Indagou o jovem pretoriano. Certamente falou Lucano, um tanto irritado. Eu disse que César foi muito compreensivo. Entretanto, concordamos em que permanecerei em Roma, entre o pessoal de sua casa, durante mais ou menos seis meses, a fim de honrar a memória de Diodoro. Depois desse tempo, partirei. Plócio pensou que não ouvira direito, e voltou a cabeça, para fixar olhos confusos no médico. Um homem, um grego, recusara um oferecimento de César, e não só deixara sua presença em liberdade mas fora tratado graciosamente, como pessoa da mais alta importância. Seguiram em silêncio, Lucano interessado em tudo quanto o rodeava, Plócio em estado de perplexidade. Se as estátuas se tivessem subitamente animado ele não poderia sentir-se mais atônito ou mais incrédulo. Entraram num corredor amplo, e particular guardado por dois pretorianos, que saudaram e ficaram a olhar para Lucano com curiosidade. O jovem observou que as paredes brancas eram delicadamente pintadas com cenas da mais alta licenciosidade e depravação, apresentando centauros e sátiros, ninfas e deuses, homens e mulheres divertindo-se das maneiras mais impudicas. Mas aquele suave deboche não nauseou nem revoltou Lucano, que era médico e nada achava de obsceno nas intricadas e maravilhosas belezas e funções do corpo humano. Para ele, aquelas pinturas eram imaginação de crianças pervertidas e impudentes, que encontravam prazer em diversões bestiais. Vira coisas muito piores pintadas cruamente nas paredes e tavernas de Alexandria e de Antioquia, as que ali estavam, foram, pelo menos, executadas por um excelente artista. Uma das cenas era tão esdruxulamente divertida, que ele parou por um momento, sorrindo para ela. Disse Aplócio. Esse homem teve um excelente treinamento em anatomia e sentido do humorístico. Os dois jovens contemplaram o trabalho de arte, depois entrolharam-se e riram. Os pretorianos estavam em toda parte, rígidos, saudando, mesmo no vestíbulo que levava o mais maravilhoso dos apartamentos, com grandes portas abertas e janelas, que davam para um terraço amplo, florido e relvoso. Jamais Lucano vira tal luxo e nunca o imaginara. O vasto e espaçoso aposento tinha paredes de quatro cores diferentes de mármore, contrastantes lousas em branco, em preto brilhante, em dourado e cor de rosa, e o forro multicolorido e cintilante refletia a luz do céu e as tonalidades do jardim. No centro do aposento, ficava uma grande cama de madeira dourada, no fetio de um delfim, machetada de gemas rutilantes, de madrepérola, marfim e prata. Sobre ela estava atirada uma coberta de seda de desenho intricado, como um canteiro florido. Pedestais esbeltos, de mármore branco ao preto, espalhados pelo local, sustentavam graciosas estatuetas de bronze, representando mulheres nuas e altas laminadas de ouro e prata, bem como outros inestimáveis objetos de arte. De limoeiro, ébano e mármore eram feitas as mesas, cobertas com vasos de vidro morrino, cheios de flores de forma, que a brisa leve da primavera fluía através das portas e janelas carregadas de fragrâncias. Divãs volupituosos estavam dispostos perto das mesas, cobertos de sedas brilhantes, e junto das paredes havia muitas cadeiras, elaboradamente esculpidas e douradas, com pernas de marfim. Uma arca maravilhosa, de cobre batido, cravejada com pedrarias vermelhas, ficava entre as janelas, onde ondulavam delicadas cortinas de rendas. Um espelho de prata polida pendia sobre a arca. Para além daquele compartimento luxuoso de repouso havia outro, inteiramente de mármore rosado, a banheira instalada abaixo do nível do piso tinha pelo menos 12 pés de comprimento por 6 pés de largura, e estava cheia de água tépida e perfumada, o fundo revelando uma cena lasciva, no mais brilhante dos mosaicos. Isto é um apartamento de mulher disse Lucano, habituado à austeridade das casas de Diodoro. Dois escravos entraram, nus, curvando-se diante dele, que ficou a contemplá-los com admiração. Eram um casal, altos e esbeltos, e de cor negra tão incrível e entontecedora, que pareciam feitos mais de mármore polido do que de carne. Os vales e ondulações de seus corpos tinham um reflexo pálido, como que polvilhados de prata, e suas feições finas, delicadamente esculpidas e patrícias, davam a impressão de terem sido criadas pelo artista mais bem dotado. Os cabelos negros da moça tombavam em vagas crespas, pelas suas costas macias, e seus seios eram altos e pontudos, brilhando com fulgor lustroso. Nem ela nem o rapaz usavam coisa alguma, a não ser pesados colares de ouro e argolas também de ouro nas orelhas, que atiravam reflexos sobre suas peles espelhantes. Estes são os teus servos, disse Plócio. Parecia ridículo a Lucano estar naquele apartamento, com escravos unicamente para servi-lo. Quis protestar, mas Plócio, com um piscar de olhos, saudou e se foi dali. O médico olhou para o rapaz, e para a moça, e ficou sem saber o que dizer, e eles também o olhavam, com seus grandes olhos negros e amplo sorriso branco. Esperavam que ele falasse, portanto Lucano perguntou, desagetadamente. Quais são os vossos nomes? O rapaz respondeu, tornando-a fazer uma reverência. Meu nome é Nuno, senhor, e esta é minha irmã gêmea, Nema. Dá-nos tuas ordens. Estamos a teu serviço. A moça caminhou graciosamente até a mesa, e serviu vinho para Lucano, enchendo uma taça encrustada com pedrarias. Ele tomou-a da sua mão direita, encantado com a beleza incrível da jovem, com a perfeição de seu rosto, e de seu corpo. Levou o copo aos lábios, e bebeu um pouco. Jamais bebera tal vinho, rosado, perfumado e adoçado com mel. O rapaz trouxe-lhe uma bandeja de figos maduros rolados sobre nozes quebradas e outras guloseimas. Lucano comeu um ou dois. Franziu as sobrancelhas e disse. Não preciso de servos. O rapaz e a moça sorriram-lhe um sorriso vazio, mas e conservaram como estátua, imóveis, como se o que ele dissera tivesse sido dito num idioma estrangeiro. Se ele estava estupefato com os dois, os dois estavam igualmente estupefatos com ele, pois jamais viram pele tão branca, cabelos tão dourados e tanta beleza. Os três jovens ali estavam, admirando-se uns aos outros, com simplicidade. Outro servo entrou, curvando-se profundamente, e informou a Lucano que Augusta, Júlia, ordenara que ele comparecesse ao banquete, que seria dado naquela noite às oito horas. Retirou-se, deixando os três novamente sozinhos em sua mútua contemplação. Então, Lucano disse, como um rapazola. Acho que não posso recusar. Mas nada tenho para vestir, a não ser o que trago no corpo. Olhou para a toga que Kepitá considerava tão preciosa, e que estava suja pela viagem, e para suas sandálias empoeiradas, feitas de couro simples. Nemo foi ter a arca de cobre, abriu-a, e dali tirou uma túnica de linho fino, com a beirada bordada ouro, um par de sandálias douradas, e um cinturão de ouro intricadamente trabalhado com pedrarias, bem como braceletes que com ele combinavam. Como um mercador que exibisse reverentemente sua mercadoria, colocou sobre o braço, endrapeado, aquele traje, erguendo o cinturão e os braceletes com a outra mão. Bem falou Lucano. Considerava o guarda-roupa efeminado, mas, apesar disso, estendeu a mão para sentir a finura do tecido, e examinar aquelas joias. Vou sentir-me como um ator. Nemo fez sinal de que o banho esperava, e que ele, e a irmã o, lavariam e ungiriam com óleos perfumados, fazendo-lhe massagem pelo corpo. Lucano, porém, revoltou-se contra aquilo. Os dois escravos olharam-no espantados, e contemplaram-se mutuamente sem dizer palavra. Desde que fiz três anos, passei a tomar banho sozinho, explicou Lucano. Os escravos apenas continuaram a olhá-lo, incrédulos. Ele ergueu a voz. Quero ficar sozinho, falou. Perplexos, eles inclinaram-se e o deixaram, fechando as portas atrás de si. Tomaram seus lugares do lado de fora e tocaram música suave, a fim de embalá-lo, com flauta e lira. Sobre o som da frágil harmonia, Lucano podia ouvir o contínuo passo de vigilância do pretoriano que o estava guardando. Sacudiu a cabeça. Experimentou um divã e ficou alarmado ao sentir-se engolido pela sua ampla maciez. Levantou-se e foi de uma obra de arte para outra. Jamais vira coisas tão artísticas. As minúsculas estatuetas eram tão lindamente executadas, que revelavam as mínimas veias de suas mãos, pescoço e pés. Correu os dedos sobre elas e teve a impressão de que tinham vida. Chamou-lhe a atenção, o ressoar de vozes juvenis masculinas, no terraço que ficava para lá das portas abertas, e aproximou-se delas. Dois jovens, de sua idade, ou mais novos, completamente nus, estavam lutando sobre o relvado. Seus corpos, cor de âmbar, mostravam ondular de músculos disciplinados, e depois de alguns momentos cansativos, sua carne deixou pingar suor brilhante. Eram, evidentemente, atletas hábeis, antes praticando do que se divertindo, e seus rostos bonitos mostravam-se tensos, atentos, sem sorrisos. Grunhiam, imprecavam e gritavam, sem perceber que Lucano os observava com profundo interesse. Às vezes usavam blasfêmias obscenas. O médico ficou a cogitar se seriam escravos. Observou suas quedas, seus assaltos, seus músculos em movimento, sua destreza e força. Depois atravessou o limiar da porta. Viram-no, saltaram sobre os pés, separando-se, as sobrancelhas franzidas. Cumprimentos, disse Lucano, de súbito consciente de animosidade, de hostilidade. Ambos fixaram os olhos nele, e insolente e deliberadamente, examinaram sua roupa de viagem, suas sandálias simples. Como se tivessem falado, Lucano sentiu seu comentário de escárnio pela falta de joias, e sua opinião de que se tratava de pessoas sem importância, bem como seu espanto ao ver um indivíduo, como ele presente no palácio. Acreditavam que fosse um liberto intruso, homem que de certa maneira, conseguira meter-se naquele apartamento tão próximo dos apartamentos da Augusta. Mas não sabia que também havia despertado, o ciúme deles por causa de sua aparência, pois embora fossem jovens bonitos, não se podiam comparar a ele. Então, um olhou desconfiado para o outro. Aquele estrangeiro iria ser o novo favorito da caprichosa e insaciável Júlia. Cumprimentos, disse um deles, carrancudo, e piscou, em ridícula ostentação, para o companheiro, que tossiu com força. Sou Lucano, médico e filho de Diodoro Cirino, disse Lucano, que sentiu calor no rosto. Oh! Disse um dos lutadores em tom pesado, indicando que não se impressionara. Um médico. Sem dúvida algum antigo escravo. Nenhum dos jovens tinha jamais ouvido falar de Diodoro. O outro lutador disse. Estás aqui para tratar de nós? Estou aqui como hóspede de César, respondeu Lucano friamente. Então, seus olhos azuis faiscaram diante dos insultos evidentes, que lhe tinham sido lançados. E disse, enquanto eles estavam incredulamente se refazendo de sua casual referência a César. Sois bons lutadores, mas toscos. Aos vossos treinadores falta arte. Não poderíais competir por mais de um momento com um atleta completo. Sois amadores. Sem dúvida, entretanto, melhor treinamento vos transformaria em lutadores medianos, se trabalhásseis bastante para isso. Ambos ficaram em silêncio, respirando descompassadamente. Ainda não podiam acreditar que Lucano, vestido como um homem do campo, fosse realmente hóspede de Tibério César. E odiavam-no pela sua crítica. Sem dúvida, disse um deles, tu és muito melhor lutador. Sou, disse Lucano, encostando-se à umbral da porta, comeu o doce que tinha na mão, e fingiu estar absorvido em saboreá-lo. Depois, acrescentou, enquanto os olhos dos outros ardiam sobre ele. Eu já era bem superior, mesmo antes do meu treinamento em Alexandria, e continuou, enquanto os outros permaneciam em silêncio. Poderia lutar melhor do que vós quando tinha dez anos de idade. E sorriu radiosamente para os jovens. Um deles deu um passo à frente, os olhos faiscantes de cólera. Meu nome é Jacinto, disse, e eu tenho dez cestércios, que me dizem ser eu capaz de atirar-te ao solo em três segundos. O outro repetiu-lhe as palavras. Meu nome é Ores, disse, e eu tenho doze cestércios, que me dizem ser eu capaz de atirar-te ao solo em dois segundos. Lucano encostava-se languidamente ao portal, lambendo os dedos lambuzados de doce. Depois tateou a bolsa que trazia no cinto, e disse, e eu tenho catorze cestércios, que acabam de me sussurrar, que posso enfrentar um de cada vez, e atirar-vos ao solo em um segundo. Cogitou, por um momento, se deveria informar-lhes, de que fora instruído numa forma particular de combate, que um professor vindo de Cataiu lhe ensinara em Alexandria. Resolveu que não. Eram insolentes demais, aqueles moços, demasiado insultuosos, demasiado seguros de si, e Lucano não gostava deles. Rapidamente endireitou-se, atirou para o lado a toga de Kepitá, depois despiu a túnica de pano azul e grosseiro, que lhe cobria o corpo. Surgiu diante dos outros dois, como uma coluna de mármore branco, e ambos recuaram, constrangidos. Mas o corpo dele, depois de um momento, pareceu-lhes demasiado suave e elegante. Riram-se, e um deles dobrou o corpo a meio, para a frente, e veio ao encontro de Lucano, as pernas arqueadas. Era Jacinto. Lucano esperou calmamente. Apenas ergueu o braço direito, e estendeu o gesto era lânguido, quase frouxo, e ele não curvou o corpo. Oni soltou um riso seco. Os dentes de Jacinto, reluziam entre os lábios esticados. Então, com grande agilidade, seu braço atirou-se em direção a Lucano, e sua mão curvada, agarrou o ombro do médico. Horis pestanejou, pois algo toldou ar diante dele. Aturdido, viu Jacinto tombado de costas na relva, os olhos protuberantes e fixos, como que estonteados. Lucano bocejou. Bem, disse ele a Horis, ignorando o outro jovem. Foi um segundo. E tu? Horis umedeceu os lábios com a ponta da língua. Jacinto gemia, lá da relva onde estava, como uma estátua caída. Horis então, que era muito corajoso, saltou sobre Lucano. Foi como se um corisco macio o tocasse. Sentiu-se projetado no espaço, e foi cair junto de Jacinto, redondamente, sobre a relva, o corpo todo tomado de tremores. Lucano vestiu a túnica, sorrindo. Deveis-me vinte e dois cestércios, disse ele. Não vos esqueçais de pagá-los. Os dois jovens ergueram-se de sua posição sentada, examinando-se cuidadosamente. Sacudiam a cabeça, a fim de clarear a mente confusa. Não estáis feridos, nem sequer contundidos, disse Lucano, sacudindo a toga de Kepitá. Naturalmente, se tem de cérebro, coisa que eu duvido, ele está apenas um pouco confuso agora. E entretanto, tornar a clarear. O que fizeste? Exclamou Jacinto, erguendo-se cuidadosamente. Não vi que te moveses. Nada senti. Entretanto, um segundo depois eu estava voando pelos ares. Isso é magia? Sim, é magia, repetiu Horis. Quem pode resistir a assento do magia? Esfregando o corpo, olhavam furiosos para Lucano, que erguia suas sobrancelhas douradas. Magia, tolice. Respondeu. Não passais de amadores. Eu não vos tinha dito? Ganhei uma bolsa de ouro nos grandes jogos. Berrou Jacinto, corando violentamente. E eu ganhei a segunda bolsa. Ecoou Horis, rangendo os dentes. Lucano riu em pleno rosto de ambos. Então eu deveria ganhar duas bolsas, disse. Vamos, que mais habeis fazer? Estava animado, seu corpo jovem e forte ansioso por mais exercício. Arremesso do disco? Arremesso da lança? Boliche de nove pinos? Boque-se. Corrida? Salto em distância? Esgrima. Seguramente podeis fazer algo mais, do que esse ingênuo corpo a corpo. Afastou-se dois passos para trás, saltou para frente, dobrou as pernas e atirou-se ao espaço. Incrédulos, dois pares de olhos estupefatos seguiram-no. Os pés elevaram-se limpamente para cima das cabeças erguidas dos outros dois rapazes. Lucano foi pousar de novo na terra, como um gato branco. Fazei a mesma coisa, disse, sem que sua respiração sequer se acelerasse e nada me deverês. Houve um ruído de entusiástico aplauso, junto da porta, e os moços, voltando-se, viram que Plócio ali estava rindo. Então, Jacinto e Hores ficaram assustados. Conheciam bem Plócio, e sabiam da alta estima, em que Tibério mantinha, pela sua coragem, descrição e qualidades militares. Plócio pôsse a andar pelo relvado, e veio colocar a mão sobre o ombro de Lucano. Que exibição! Exclamou ele. Meu caro Lucano, tu poderias competir em todos os papéis, no circo, e ter Roma teus pés. Para a instrução minha peço-te que faças comigo, amanhã, uma sessão de esgrima. Olhou para os dois jovens lutadores, perguntou, quem são esses meninos? Mas Jacinto e Hores baixaram a cabeça e foram escapulindo em direção a outra extremidade do terraço. Plócio falou. Eles precisavam de uma lição, esses queridinhos mimados da divina Augusta. Cuidado para que eles não tentem envenenar-te no banquete, que Augusta está dando hoje à noite, em honra de Sibeli, ela é devota das deusas viúvas. Sem dúvida gostaria também de ser viúva. A propósito, não pude seguir teus movimentos, quando lutaste com esses dois rapazes. Nada fizeste, a não ser estender teu braço, e então, quando te agarraram pelo ombro, tu te inclinaste para trás, e eles saíram voando. Como Ícaro, com o mesmo resultado. Eu me prevaleci da ignorância deles, disse Lucano, num riso feliz. Voltaram juntos para o quarto, enquanto Plócio indagava porque os escravos estavam ausentes, tocando sua música no corredor externo. Eles queriam lavar-me e lambuzar-me com olhos perfumados, disse Lucano. Plócio arrancou a túnica e saltou para a banheira onde nadou alguns pés, atirando para trás seu cabelo molhado, e como que de ouro, e levantando o prateado chuveiro de água. Plócio acocorou-se à beira da banheira, e ficou a observá-lo com intensa admiração. Jamais vi um corpo assim, disse ele. Lucano deslizava através da água, como se fosse de alabastro branco, e com a mesma maciez. Ah, as mulheres vão a Marte, acrescentou Plócio, sacudindo a cabeça coberta com o elmo. Nenhum dos jovens tinha visto uma senhora, na extremidade mais distante do terraço, e que saíra de seus aposentos ao som das vozes que discutiam. Ela ficar ali, observando, o rosto bonito, sem qualquer expressão, banhado de sol. Quando Plócio apareceu, ela recuou para seus aposentos, sorrindo. Dirigiu-se ao espelho e estudou-se intensamente, cantarolando baixinho. Capítulo 29 Nemo garantiu a Lucano que ele estava radiante, como um deus depois do banho, e da unção, da qual Nema fora banida, e depois de ter vestido, suas roupas brancas e colocado as joias de ouro. Lucano rejeitara a investidura, embora não o fizesse depois de um olhar sobrepetício ao espelho. Curiosa excitação obcecava jamais, confessaria tal coisa a si próprio, mas o mundo de homens estranhos e novas experiências agora invariavelmente o impressionavam, como se fosse um recém-nascido. Estava para ser iniciado numa atmosfera da qual Diodoro falara com raivoso desprezo. O que Lucano até então vira obrigara, relutantemente, à admiração, pois seu olho de grego, não era insensível à beleza, e sua alma não era tão severa a ponto de se sentir degradada pela visão da adorabilidade e grandeza. Agora, Lucano estava sozinho, ao crepúsculo, olhando lá embaixo a cidade imperial, das alturas em que se encontravam os jardins que ficavam do lado de fora de seus aposentos. A cidade tombara diante dele, como um sonho, púrpura, ouro, violeta e branco, nadando em névoa rosa, que de vez em quando elevava uma estátua alada em seu alto pilar, um domo incandescente, uma parede branca de neve batida pela luz dos últimos raios do sol, um arco esculpido e poderoso, ou um imenso leque de pedras de um lance de escadas olímpicas. Tudo quanto estava invisível na cidade, envolvia-se naquela névoa rosada que começava a fluir, não apenas no céu, mas sobre toda a face do centro da cidade, de forma que parecia a difusão de milhares de rosas, que se mesclassem num vasto turbilhão, através do qual emergiam sempre novas visões. O tibre cheio de curvas, que parecia uma vela de fogo escarlate e polido, pulsava através de macia névoa cor de rosa, suas pontes frágeis dando a impressão de serem feitas de prata e marfim. Mesmo as colinas distantes coravam levemente, e não pareciam reais. E agora as colunas do palácio, que estavam em torno de Lucano, erguiam-se num tom suave e adejante de pérola, seu lado ocidental tomado de rubor. O som de fontes próximas desciam para a música leve, e as vozes dos pássaros murmuravam em puro devaneio. O dor de floração de jasmins e lírios impregnava o ar doce, colorido e etéreo. As folhas de murta, reluziam como se fossem de metal, e a relva tornou-se um cintilar de ametistas. Enfetiçado e preso pela miragem colorida, que era cidade colossal, Lucano recostou-se contra uma coluna e ficou a ouvir e ver. Teve consciência então da voz de Roma, abaixo, e ainda assim acima das vozes dos pássaros que estavam próximo dele. Era como mover-se de uma roda gigantesca, um trovão abalado e titânico, constante e incansável. Lentamente, Lucano foi ficando impressionado por uma percepção muito estranha. Impregnante como era a voz da cidade, faltavam-lhe certa firmeza, certo ardor, certa intensidade, certa masculinidade. Lucano recordou-se então, do que Diodoro lhe dissera uma vez. Roma é agora uma cidade sem cólera, uma cidade sem virilidade nem heroísmo. Diodoro, aquele homem viril, colérico e heróico ao extremo, falara bem. O rumor abafado de Roma era um rumor enfastiado. Seu esplendor e seu poder imperial eram uma opulência. Ela podia ser, em seus múltiplos aspectos, monstruosa e cruel. Mas eram a monstruosidade e a crueldade de um homem que envelhecia, quis infartar em excesso e esquecer a força dos membros e o entusiasmo do coração. Ela jazia no centro do mundo, como um sátiro entumecido, embora ainda potente, reclinado num divã de seda carmesim e ouro, a mão agarrando uma espada, a outra levando, cansada, uma taça de vinho aos lábios, a grinalda escorregando-lhe da cabeça, suas bochechas pesadas repousando num peito saliente como o de uma mulher. Falta de cólera. Falta de virilidade. Aquele podia ser o epitáfio de Roma. Ela não tombara em batalhas. Ganhar as todas. Era o mesmo. O triunfo, não menos que a derrota, tornou-se morte. Se um homem morria valentemente, metido em sua armadura, em algum campo de batalha de princípios ou patriotismo, ou na proteção do que considerava mais caro para si, então não vivera em vão. Mas aqueles que ganhavam batalhas pelo poder e quinquilharias, viviam ingloriosamente e morriam também ingloriosamente, objeto de sátiras, mais tarde, ou de advertência para posteridade. Era estranho que os homens jamais aprendessem coisa alguma. De repente, olhando para baixo, para a cidade envolvida no turbilhão róseo, Lucano sentiu-se tomado de tremendo constrangimento, de fatídica certeza. Sentiu que estava de pé no abismo de algo, que ainda não podia discernir, era como se algo se houvesse modificado, apressado, vindo das imensas eternidades. A névoa rosada diminuiu sobre a cidade. Um entardecer lilás, como vasta maré, deslizou sobre Roma, mergulhou nos jardins onde Lucano estava. A lua ergueu-se lentamente no céu cavado. Os pássaros estavam silenciosos, as fontes mais claras. Nemo tocou o braço de Lucano, e o jovem grego, sobressaltou-se e voltou-se para o escravo. É a oitava hora, senhor, disse Nemo. Lucano olhou mais uma vez para a cidade. E murmurou. Não, esta é a undécima hora. Um clarão de tochas vermelhas lambeu a escuridão violeta, lá embaixo, milhares e milhares de tochas, como línguas rápidas e inquietas. Para Lucano, elas pareceram o início de uma conflagração. Alguns momentos depois ele era parte de um bando de homens e mulheres vestidos de branco, movendo-se através de vestíbulos e vastos salões, que agora estavam iluminados por centenas de lâmpadas. As mulheres caminhavam com enérgica segurança entre seus homens, pois Roma, segundo Diodoro amargadamente comentara, era agora uma cidade de mulheres, com mulheres arrogantes dirigindo seus homens em vozes estridentes, cheias de insolência. Aquilo era um matriarcado disfarçado, corrupto, egoísta, de peito de bronze, insistente e ávido. Era para as mulheres de Roma, e seus corpos ociosos, que galeões saíam em fileiras de todos os portos, com seu carregamento de luxo, alimentos, sedas e joias. Era para as mulheres de Roma, que as flâmulas estalavam sobre cidades e comarcas, e cornetas clangoravam. Elas não podiam invadir o Senado, mas ali estavam, nas pessoas de seus maridos, filhos, ou amantes. As salas de vendas, e os mercados, febris com o câmbio de ouro, e a fúria dos investimentos, podiam ressoar com vozes masculinas, mas o eco estridente vinha da voz das mulheres. Elas possuíam a fortuna de Roma. Sua macia brutalidade soava no clangor das correntes de milhões de escravos. Enquanto Lucano caminhava entre o grupo que se destinava ao Pátio de Júlia, teve consciência de que os que se dirigiam apressadamente para as festividades tornavam-se mais numerosos. Era como se as estátuas dos deuses e deusas, com suas togas e estolas, estivessem deixando pórticos e nichos, juntando-se aos homens e mulheres, e como se os poucos que se conservavam em seus lugares, olhassem com desprezo ou celestial indiferença para os desertores. Eu só conheço o mundo através, do que tenho ouvido dele, maravilhava-se Lucano. Olhava para os rostos belos e depravados das mulheres, recobertos com cosméticos, via as joias, os cabelos, negros, castanhos, dourados ou bronzeados, mantidos em redes consteladas de pedrarias ou trançados com fitas, à maneira grega. Uma névoa de perfume flutuava, vinda de seus corpos e de suas roupas. Seus pescoços brancos ou cor de mel brilhavam como pedras preciosas, seus braços lustrosos traziam ouro, e seus dedos refugiam. Entre elas, havia cortesãs famosas e antigas escravas libertadas por senhores fascinados, bem como mulheres notórias. Era impossível distingui-las das damas das grandes casas e dos grandes nomes. As mulheres casadas apenas podiam ser reconhecidas entre as solteiras pelas suas estolas, e as solteiras mostravam trajes de falsa simplicidade, e tinham os rostos tão mundanos e desiludidos, como os das matronas e os das mulheres dissolutas. Não havia um olhar tímido, um sorriso jovem e cogitador, ou um relance de ternura, entre elas, apenas arrogância, avidez e um olhar em torno, para ver se estavam sendo admiradas. Alto sussurro de conversação incoerente suspendia-se sobre elas. Os homens não eram menos ambíguos. Os zenadores podiam ser reconhecidos pelas suas sandálias vermelhas, mas os augustais não se diferenciavam do gladiador, do liberto e do patrício, nem os mercadores dos homens que possuíam nomes brilhantes. Lucano ficou a cogitarem-se aqueles que mostravam os ares mais altaneiros, não seriam os mais baixos, e se os que se exibiam com maior elegância, não teriam alcançado a fortuna saindo de alguma sarjeta. Diodoro dizia, frequentemente, que Augusto, Gaio e Otávio, jamais permitiram os mal-nascidos no seu palácio, fosse qual fosse sua posição e fortuna presentes. Mas sua degradada filha Júlia, esposa de Tibério, fazia frequentes menções ao seu espírito democrático. Para ela declarava, um gladiador famoso era tão bem recebido quanto um senador. Pedia apenas que as mulheres e suas convidadas fossem divertidas, e sugeria que entre concubinas e cortesãs encontrara com frequência mais espírito, do que entre as esposas e filhas das casas nobres. Seu próprio pai uma vez, a exilara pelo seu comportamento de meretriz. Porque forçara Tibério aquele casamento, era coisa que permanecia como um enigma, pois Augusto tinha alguma afeição e admiração pelo César atual. Era possível ter Augusto acreditado que Tibério, frio, justo inotável por sua carência de suscetibilidade em relação a mulheres, e pela sua virtude particular, pudesse ter um efeito tranquilizador sobre Júlia. O som de pés que se apressavam, elevou-se acima dos acordes de música distante. Lucano teve relances de pés calçados em sapatos de prata ou ouro, ou em material de brocado, com pedrarias. Os homens riam e murmuravam, olhando, insolentemente, em torno de si. O rio branco fluiu, subindo uma escadaria baixa e larga, através de longos pátios. Algumas das senhoras, em particular, olhavam curiosamente para Lucano, através de pestanas pesadamente recobertas de col, ou sorriam-lhe tentadoramente. Em certo momento ele viu um par de olhos cor de violeta, impressionantemente parecidos com os de Sarabás Eleazar, e ficou de súbito abalado. Mais adiante, um perfil recordou-lhe o de rúbria, e de novo ficou abalado. Encolerizava o fato de qualquer daquelas mulheres poder parecer-se às moças que ele amara, e que ainda amava. Curvou a cabeça, a fim de não mais olhar para elas. Os homens atiravam de olho a delas desconfiadas, e perguntavam uns aos outros de quem se trataria. As lâmpadas deixavam tombar sua luz mutável sobre a multidão, e as joias, bem como sobre os olhos predatórios, que dançava nela. Lucano pensou. Cícero lamentava que embora as formas da república ainda fossem celebradas, a república não mais existisse. Entre estes homens e mulheres, não havia amor por seu país, nem comemoração de liberdade, nem honra pelos mortos poderosos que fundaram sua nação, e suas instituições. Suas bocas exalavam perfumes, vindo de pastilhas que haviam chupado. Para Lucano, exalavam corrupção. De repente, sentiu-se profundamente deprimido. Pensou com saudades em seu lar. Teve a impressão de estar despido entre a turba, e que todos os trechos de seu corpo eram vulneráveis. Um vento suave soprou-lhe no rosto, e ele levantou os olhos, e viu que estava sendo levado para um vasto pórtico aberto, onde, por estar o tempo tão moderado e fresco, o banquete fora arranjado. O pórtico dava para um grande jardim, decorado com um emaranhado de luzes cintilantes, que se refletiam no orvalho da relva escura. Mesmas estátuas tinham sido iluminadas com tonalidades diversas, de forma que se erguiam sobre águas coloridas, como figuras de fogo pálido. Flores juncavam o chão, ou arrumavam-se em vasos altos, de forma que o ar palpitava com seu perfume. O pórtico, também iluminado, brilhava como neve esculpida contra o negrume do céu, e em torno dele foram levantadas grutas artificiais de musgos e flores, nas quais estavam as mais delicadas estátuas, atraindo ambiguamente a atenção e luzindo ao luar. Músicos tocavam sem serem vistos, com flautas, parpas e alaúdes. As mesas instaladas no pórtico, estavam cobertas com toalhas carmesins, barradas de ouro, e trabalhosamente bordadas com fios brilhantes. Os divãs que ficavam em derredor delas tinham a mesma decoração e aguardavam os convidados. Bem lá para baixo a cidade jazia vociferante, trêmula pelas lâmpadas, as tochas vermelhas batendo suas línguas, e dela vinha um som distante e rosnado, como de floresta repleta de animais. Os convidados começaram a sentar-se com muitos risos antecipatórios, e Lucano ficou de pé, incerto, junto de uma coluna brilhante. Olhava para as árvores que rodeavam os jardins, como se esperassem alguém, os galhos com lâmpadas penduradas de feitios estranhos e fantásticos, e a luz passando através de vidros coloridos. Escravos, homens e mulheres, belos como jovens deuses e sereias, nus como estátuas, estavam à espera de que os convidados tomassem seus lugares, as mulheres em cadeiras de marfim e ébano incrustadas com metais preciosos, e os homens nos divãs. Lucano não sabia o que fazer, pois todos davam a impressão de conhecer os lugares que deviam ocupar. As vozes dos convidados tornaram-se veementes de excitação, de forma que Jardim e o Pórtico ecoavam como se ali estivessem papagaios ou macacos libidinosos. A música era abafada pelo rumor, casualmente, fluindo com maior intensidade, era ouvida, num instante em que o clamor descia. Os rostos dos escravos, mostravam-se impassíveis e belos. Um bando de menininhas vinha agora, para ungir os pés dos convidados com bálsamo, e havia inocência em sua nudez. Copeiros apareceram, trazendo grandes vasilhas de prata, cheias de neve, na qual estavam enterradas garrafas de vinho, que eles serviam em taças encrustadas de pedrarias, embrinaldadas com era verde. O perfume do líquido, dourado ou vermelho, misturava-se ao odor das flores e da relva. Os convidados deixavam tombar um pouco de vinho, em libação, e Lucano recordou-se da oferta ao Deus desconhecido, parecendo-lhe então, que todo o seu corpo estremecia de sentimento e solidão. Ainda estava ao lado da coluna. Embora os copeiros servissem vinho, nada havia nas mesas cobertas de seda, a não ser flores e taças. Os convidados estavam aguardando. Conversavam sobre os últimos divórcios, os últimos investimentos, sobre as corridas e jogos, e olhavam para os gladiadores que se apresentavam cobertos com seus mantos fazendo comentários. Sua tagarelice animada, tão trivial, tão maliciosa, era tão estranha para os ouvidos de Lucano quanto, a tagarelice de um bando de pássaros roquenhos. Ouviu nomes famosos e antigos mesclados e escândalos da espécie mais debochada. Uma grande dama e aquilo, era afirmado com grandes risos, acabava de tomar seu décimo amante, mas desta vez tratava-se de uma escrava. Uma das moças contava veementemente, que Cupido a visitar a certa noite, e descrevia a visita com pormenores lascivos. Um senador começou a discutir com outro, a propósito de seus investimentos na terra de Israel, e ele declarava que seus homens haviam descoberto as minas de Salomão. O outro senador garantia-lhe que fora defraudado, e que deveria trazer de volta os seus descobridores acorrentados. Um gladiador, bebendo seu excelente vinho, declarava poder estrangular um leão, com as mãos nuas. Imediatamente foram feitas apostas para os próximos jogos. O ar tornava-se opressivo, os jardins tinham uma aparência secreta e lúbrica à luz do luar. Os convidados bebiam cada vez mais, tornavam-se inquietos, e suas vozes aumentavam de volume. Algumas damas que estavam mais próximas de Lucano, olhavam-no com súbito interesse. Todas as mulheres tinham agora, posto de parte a estola clássica, e ali estavam, moldadas nas sedas mais delgadas, mais finas e coloridas, bem como em linhos, embrocados bordados com pedrarias que, embora lhes cobrissem os seios, revelavam cada curva deles, e os próprios bicos. Seus ombros macios brilhavam à luz das lâmpadas, e elas tinham as fontes úmidas, os lábios iam tornando-se mais cheios, mais lustrosos e vermelhos. Algumas curvavam-se em suas cadeiras, encostando os corpos contra os dos homens, provocando beijos no pescoço, nos ombros e na boca. Escravos colocaram grinaldas em todas as cabeças, e agora o perfume do jardim, da relva, das flores e dos bálsamos fluía através do pórtico. O tremeluzir das joias, magoava os olhos de Lucano, e as lâmpadas pareciam aumentar de fulgor, fazendo mais intenso o colorido. Ele tinha fome e sentia-se embaraçado, em seu isolamento, ali perto da coluna. A música mesclava-se ao fragrante jorrar das fontes, quando podia ser ouvida por sobre o ruído das vozes. Lucano reparou que a cabeceira da mesa em forma de ua via um grande divã, coberto com a púrpura imperial e cheio de almofadas da Síria. Então, os convidados esperavam pela Augusta, Júlia. Ele não sabia ser costume dela permitir que os convidados se embriagassem bastante até o momento em que ela aparecesse, de forma que o fato de não ser mais jovem lhes passasse despercebido em seu estonteamento. Os vasos de Alexandria, que estavam com flores sobre a mesa, começaram a faiscar aos olhos de Lucano com demasiado colorido. Sentia-se muito entediado. Diodoro falara das urgias e dos deboches. Aquilo parecia excessivamente estúpido para o jovem grego. As vozes dos homens, fazendo-se roucas, o incomodavam, os dons guinchados e estridentes das mulheres pareciam unhas arranhando-lhe os tímpanos. Uma mão respeitosa tocou-lhe no braço. Um dos vigilantes do vestíbulo, que estivera observando os copeiros, para ver se cometiam algum erro, encontrava-se a seu lado. — Senhor, ainda não encontraste teu lugar? — murmurou ele. — Não disse Lucano, secamente. — Não sei se tem um lugar. Hesitou, depois disse. — Zou Lucano, filho de Diodoro Cirino, e nunca estive aqui. O vigilante olhou, horrorizado. Curvou-se tão profundamente, que a cabeça dele alcançou o nível do joelho de Lucano. Depois disse, com voz trêmula. — Mas, senhor, tu deve sentar-te no próprio divã da Augusta. Sua voz tornou-se terrível, quando olhou para os outros vigilantes que vieram correndo. Aqui está o convidado de honra, e ninguém o escoltou até o seu lugar. Haverá chicoteamento amanhã. Os convidados que estavam mais próximos, pararam de conversar para ver o que se passava. Lucano, corando, recuou, e seus pés meteram-se em um dos tapetes persas, que cobriam o mármore branco do piso do pórtico. Não disse ele, a culpa foi minha, e não de terceiros. — Não vieste escoltado até aqui, senhor? — perguntou o primeiro vigilante, enquanto os demais se reuniam em torno de Lucano, para seu maior enleio. Então Lucano recordou-se, Plócio dissera que o levaria até ali, mas Lucano esquecera de esperar. E acrescentou, rapidamente. — Tinha uma pessoa para escoltar-me, sim, Plócio, dos pretorianos, mas não esperei por ele. O vigilante gemeu, e seus companheiros fizeram-lhe eco. Inclinaram-se como um só corpo. Um maior número de convidados foi, se mostrando interessado. Os vigilantes rodeavam Lucano, como guarda-costas, e, cerimoniosamente, conduziram no aldivã recoberto de púrpura. Um profundo silêncio tombou entre os convidados, quando Lucano sentou-se, e todos os olhos voltaram-se para ele. Uma grinalda foi-lhe colocada na cabeça, uma criança removeu-lhe as sandálias, e ungiu-lhe os pés e vinho lhe foi servido. Tinha o rosto vermelho, e suava. Não sabia para onde olhar, mas, finalmente, relanceou os olhos para outra extremidade do pórtico. Plócio ali estava, tentando franzir as sobrancelhas, mas conseguindo apenas revelar-se divertido. Lucano tomou um grande gole de vinho. O silêncio do pórtico, os olhares, atrevidamente fixos nele eram enervantes. Agora, a música erguia-se, exuberantemente, acompanhada de muitas vozes suaves, e as fontes cantavam para o luar. As nádegas de Lucano foram engolidas pela brandura do divã. Não podia reclinar-se, como os outros homens estavam reclinados. Chegou a fincar um cotovelo numa das almofadas, e intimamente amaldiçoava Plócio, os convidados, ele próprio, Júlia, e até Tibério. Via-se como um plebeu, naquela reunião, como um rústico recém-chegado do campo. E ficou de novo encolherizado. Um certo alvoroço, e um certo murmúrio então, foram ouvidos entre os convidados, pronunciando seu nome. Foi como um vento turbulento, que agitasse fileiras de flores, pois soberbas joias e ricas tonalidades, e peles de tons morenos ou alabastrinos, alegres túnicas, olhos vibrantes, cabelos lustrosos mesclaram-se em séries de confusa exuberância e excitação, sob o oscilar das lâmpadas prismáticas. Os homens ergueram-se de seus divãs, as mulheres mostraram interesse e curiosidade, dentes brancos faiscando através dos lábios vermelhos, enquanto sorriam audaciosamente para Lucano. As mãos do rapaz, firmaram-se sobre a taça encrustada de pedras preciosas, e ele bebeu mais um gole. Lucano! Corria nos murmúrios e exclamações. Lucano, filho de Diodoro! Então todos explodiram em risos amistosos e taças foram levantadas para ele, os homens inclinando a cabeça, as mãos das mulheres erguendo-se acima dos cabelos bem arranjados, nos quais faiscavam joias, como gotas de chuva. Bem-vindo sejas! Cumprimentos! Exclamaram os convidados. Bem-vindo sejas, nobre Lucano! O jovem tentou sorrir, mas sentia-se extremamente desconfortável. Lócio, ele bem via, também estava a fazer-lhe uma reverência, ironicamente, e então, sem o querer, foi que ele riu. Um copeiro já estava de novo ao lado dele, enchendo-lhe a taça. O vinho era adoçado e capitoso. A lua fulgurava através da atmosfera límpida, e as estrelas pestanejavam sobre o jardim, onde as lâmpadas oscilavam, e as fontes luminosas, atiravam luz sobre as estátuas que se erguiam dentro delas. Subitamente, uma trombeta sou, uma só trombeta, e os convidados ergueram-se num rápido movimento sussurrante, à espera. Lucano teve alguma dificuldade para se erguer, pois o divã era demasiado macio e profundo, e ele estava começando a sentir os efeitos do vinho. Júlia, acompanhada por Jacinto e Ores, os atletas, apareceram no pórtico. Estava vestida e isso Lucano, observou com repulsa considerável no velho estilo cretense. Não era alta nem baixa. O corpo mostrava-se voluptuoso, e a pele muito branca. O traje justo, copiado do das mulheres cretenses, fora trabalhado com fio de ouro, e cobria-lhe todo o corpo, inclusive os braços, com exceção dos seios nus, cujos bicos estavam tingidos de escarlate. Das ancas para baixo, o vestido descia em pregas bordadas com pedrarias e pintadas com plumas de pavão. Ela mostrava orgulho de seus seios, tão abertamente exibidos, pois tinham alvura da neve, e possuíam um polimento lustroso, mostrando curvas e erguimento impecáveis. O cabelo dela, de um colorido ruivo, como o do vinho velho, fora penteado de forma complicada e alta, e, para completar o traje cretense, neles Júlia colocara um pequenino chapéu, na forma de uma borboleta colorida, resplandecente de pedrarias, a descansar bem no alto de seus caracóis em cascata. O ouro de seu traje, moldado nas ancas, como se tivesse sido colado nelas, a radiosidade de suas pedrarias, a coruscação de seu chapéu, tudo se mesclava para deslumbrar os olhos, para estontear pela magnificência. Todos os seus movimentos, eram sensuais e calculados pelo vestido metálico, e, pelo menos para Lucano, vulgares e lascivos. Os convidados aplaudiram delirantemente aquela visão cintilante de luz. Ela parou por um momento, para receber a ovação, e Lucano viu-lhe o rosto, primeiro de perfil, depois de frente. O perfil, ele percebeu, tinha uma certa frieza remota, fazendo-lhe lembrar uma estátua de Palas Atenas, mas quando ela se voltou, o rosto era largo, imperioso e endurecido, e um tanto mais do que áspero. Tinha pele excelente, e as rugas finas, foram habilmente disfarçadas sob camadas de pó rosado e pintura. Os olhos estranhos eram como lápis lazuli entre as rígidas pestanas pretas, polvilhadas com ouro, a boca, com o lábio inferior cheio e saliente, reluzia como uma pintura oleosa. Tinha nariz curto, e de certa forma largo, de narinas desdenhosamente abertas. Dava uma impressão ao mesmo tempo cruel e sentimental, orgulhosa e espalhafatosa, arrogante, e ainda assim demasiado familiar. Para Lucano, tinha uma espécie de bárbara outivez, e ele pensou no frio, e afetadamente virtuoso Tibério, que era o marido dela, e no velho soldado, Augusto César, Gaio Otávio, que fora seu pai, tentou não olhar para a libertina exibição de seus seios, que o embaraçavam. Jacinto e Ores, segurando-a familiarmente pelos cotovelos, conduziram-na em direção ao divã imperial, e, pela primeira vez, ela olhou para Lucano. Seus lábios entreabriram-se em um sorriso sedutor, arqueado, de boas-vindas, e foi um sorriso encantador, como o de uma menina. Lucano curvou-se diante dela, e manteve a cabeça baixa enquanto Júlia se sentava, graciosamente, com um sussurro metálico. Sentiu-se quase sufocado pelo perfume de almíscar que a mulher usava. Depois, ficou assustado ao ver, que era desejo dela que Jacinto e Ores, que tinham fechado o rosto ao reconhecê-lo, se sentassem ao seu lado direito, enquanto Lucano sentava-se à sua esquerda. Cumprimentos, nobre Lucano disse ela ao jovem. Tinha a voz velada, quase masculina, das mulheres do povo, apesar de ser de grande família. Cumprimentos, Augusta, respondeu ele, num murmúrio, deixando-se engolir de novo pelo divã, sem defesa, que estava. Os convidados sentaram-se com estardalhaço, e a música tornou-se mais alta e desvairada, com os cantores lançando um cântico de adulação para uma deusa. Júlia estava em boa disposição. Costumava sentir-se, com frequência e perigosamente, entediada, mas naquela noite encontrava-se cheia de animação. Jacinto e Ores, de túnica cor-de-rosa presa com cinturões de ouro, pareciam amuados, e dirigiam olhares ferozes a Lucano, o que divertia a imperatriz. Os convidados, certos de que o jovem grego ia ser o novo favorito, tal como ele, sem o saber, verdadeiramente, o era, sorriam-lhe amável e entusiasticamente. Mas Júlia até então ignoraram, a não ser pelo cumprimento inicial. Em compensação, atormentava Jacinto e Ores com sorrisos especiais, leves carícias no rosto e no pescoço, feitas com sua mão carregada de pedrarias acompanhada de murmúrios especiais. Agora um bando de servos entrava no pórtico, trazendo pratos fumegantes e bandejas cheias de uvas, figos, azeitonas e outras guloseimas. Pratos de ouro foram colocados diante dos convidados e as taças encheram-se novamente. Junto de cada prato, os servos colocavam facas de ouro, colheres de vários feitios e palitos, pequenas vasilhais de água tépida, perfumada e guardanapos bordados. A curiosidade dominou o constrangimento de Lucano. Observou o primeiro pratos ervido, momentaneamente surdo para as vozes clamorosas, para a música e para Júlia. Uma imensa bandeja de prata, com entalhes, estava cheia de minúsculos arganazes cozidos em azeite e mel e povilhados com sementes de papoulas. Outras bandejas traziam ovos temperados, rins ao molho de azeite, pequenos peixes defumados, fígado de ganso sobre o qual vinha um molho pungente e cabeças cozidas de vitela. Os servos movimentavam-se em derredor dos convidados, oferecendo guardanapos limpos, depois dos dedos mergulhados nas vasilhas com água, a fim de se limparem do azeite e dos molhos, e tornando-a encher taças de vinho adoçado com mel, distribuindo pão feito em formas curiosas e muito quentes. Lucano jamais vira tal profusão de comida. Ingenuamente, pensou que aquilo fosse o banquete completo. Estremeceu, olhando para os arganazes, comeu um pouco do fígado um pedaço de queijo. O vinho começava a dar-lhe uma visão alterada da mesa, brilhante demais, colorida demais, demasiado intensa em sua iluminação. Seu desconforto por estar junto de Júlia, cujos seios iam se fazendo importunos, crescia. Em seus ouvidos ressoavam vozes, risos e música, e sua cabeça latejava. Para refrescar a boca febril, comeu uma romã, algumas tâmaras, um punhado de uvas. As frutas não lhe abateram a febre, e ele se viu bebendo de novo, o vinho que a neve gelara. Houve uma pausa no banquete. Os servos removeram o vasilhame usado e abaixela, e substituíram novamente os guardanapos. Ninguém, até então, falara com Lucano. Os convidados esperavam que Júlia lhe dirigisse primeiro a palavra, e, na voz dela, entenderiam a situação do favorito, e saberiam como se dirigir ao moço, e tratar com ele. Júlia, porém, estava meio reclinada sobre o corpo de Jacinto. Também as outras mulheres que tinham abandonado, suas cadeiras retiradas habilmente pelos servos, reclinavam-se nos divãs mais próximos delas, seus corpos licenciosamente apertados contra a carne dos homens. Rostos enrubeciam, brinaldas escorregavam de cabeças, e os risos elevavam-se para gritos roucos. Aqui e ali homens, afastavam as túnicas dos ombros e seios de algumas mulheres jovens, e beijavam-nos ardentemente. Lucano, embora fosse médico, tornou-a sentir-se desconfortável e embaraçado. Assim, aquilo chegar à emancipação das mulheres, aqueles guinchos em espírito, aquelas discussões de semi-embriagados, aquela vulgar e desavergonhada licenciosidade, aquele desprezível tagarelar sobre negócios, boatos e política, aquela impudência, aquela ruidosa lacívia. Pensou em Aurélia, e em sua mãe, Iris, habilidosas nos deveres domésticos, na delicadeza no trato das crianças, no carinho aos esposos. Podiam saber pouco sobre Virgílio ou Homero, não saberiam discutir campanhas militares, ou processos legais importantes nos tribunais públicos, como aquelas mulheres tinham feito um pouco antes, mas sabiam levar ao lar alegria, paz e honra. E seus filhos e maridos reverenciavam-nas. Delas eram desconhecidos o divórcio e o adultério. Lucano ficou pensativo. A nação declinava, e decaía quando as mulheres ganhavam predominância, e quando não se fechavam para elas as portas da lei, dos negócios ou da política. Ou seria a dominação das mulheres apenas, uma indicação de que a nação estava em decadência. Lucano pensou na doce e jovem rúbria, na tímida e adorável Sara Basileazar. Pareceu-lhe, subitamente, impossível que elas tivessem existido em tal época. De repente, teve saudades de Sara, com desesperada paixão, e esqueceu os seus votos. Tinha as mãos cruzadas nos joelhos, enquanto ouvia as mulheres que estavam à mesa. Embora o pórtico fosse aberto, e os jardins iluminados se ligassem a ele, a atmosfera entre as colunas parecia poluída com os odores e o suor quente. De súbito, a coxa sibilante de Júlia moveu-se contra dele furtivamente, embora ela fingisse estar absorvida na conversa com outros. Lucano ficou rígido, com um novo acesso de intensa repulsa, ódio e vergonha. Aquela mulher era Augusta, Júlia, a imperatriz do mundo, esposa de Tibério, e sua voz, seus gestos, seus movimentos provocadores, sob estreita veste dourada, eram característicos de uma prostituta, de uma dissoluta mulher das ruas. A coxa apertava mais insistentemente a dele, e Lucano não se podia mover. Júlia estava reclinada, de meio perfil para o jovem, seus seios voluptuosos erguiam-se, as pontas escarlates retezadas, o tecido metálico da veste desenhando cada curva insolente, cada recorte de seu corpo, inclusive seu umbigo. O odor almiscarado que dela emanava tinha, para o jovem, um resquício de carne putrefata. O ressoar dos símbolos anunciou novo serviço, e os escravos entraram triunfalmente, carregando bem alto uma grande bandeja de prata na qual estava um enorme peixe ainda vivo, irisado com escamas, e debatendo-se desesperadamente na agonia final. Lucano, horrorizado, pôde ver seus olhos exorbitados que agora se nevoavam, e o bater de sua cauda em arco-íris. Ceremoniosamente, o peixe foi levado entre os convidados, que aplaudiam e examinavam a pobre presa com exclamações de ébrios. Neste ínterim, outros servos instalaram um caldeirão de cobre fumegante, com água aromática, no centro da mesa em U, e o cozinheiro-chefe apareceu com uma pequena mesa de serviço coberta com uma toalha bordada, de fina musselina. Os que carregavam a bandeja trouxeram o peixe, que se debatia freneticamente, até o cozinheiro. Este o agarrou com suas vastas mãos, e meteu-o no caldeirão. Imediatamente, a água fez um remoinho e o cheiro de especiaria e ervas, mesclou-se a quantidade de vapor. O cozinheiro, com o auxílio de dois servos, que agiam de maneira cerimoniosa, finalmente retirou o peixe, e colocou-o sobre um bloco de madeira, preparado sobre a mesa. O cheiro mesclava-se agora todos os demais odores, e a carne mostrava-se rosada e suculenta. E foi servido num pequeno lago de molho picante, feito de vinhos, cravos, alhos e suco de limão. Lucano olhou para a porção que lhe serviram, e não a pôde comer, pois sentiu-se imediatamente nauseado. Comeu mais um pedaço de queijo, um pouco de alface, cenouras e alho poró, algumas azeitonas e uvas, um pedaço de pão, e bebeu mais uma taça de vinho. Júlia, para saborear o peixe, ergueu-se apoiada num cotovelo, e inclinou o corpo através do divã. Aquilo afastou-lhe a coxa da de Lucano, e pela primeira vez, a mulher falou com ele em forma de conversação, e com outro de seus sorrisos encantadores. Não gosta muito de peixe, Lucano? Perguntou ela, e, no momento, por alguma razão peculiar, sua voz não desagradou tanto o jovem grego, cuja cabeça girava de uma forma curiosa. O seio dela estava agora contra o ombro do rapaz, e os olhos dele não podiam fugir a contemplá-los. E Lucano pensou. Embora ela não seja moça, tem beleza considerável, se bem que não tenha vergonha. E murmurou. Venho de família austera, e luxo são desconhecidos para mim. Ela sorriu, e uma covinha profunda e rosada apareceu num canto de sua boca vermelha. Levantou as sobrancelhas, corrigidas com a pinça e polvilhadas de ouro, de uma forma indagadora. Temos de dar remédio a essa austeridade, falou. Tocou o rosto dele, de leve, com as costas das mãos macias, e a seguir beliscou a notícia correu célere, mesmo entre aqueles convivas embriagados. Júlia tornara conhecidos seus favores. Daquele momento em diante, o belo e jovem grego teria no palácio um poder formidável. Alguns senadores, menos embriagados do que os outros, pensaram rapidamente. Jacinto e Ores enrubeceram, trocaram olhares, depois dirigiram a Lucano, uma olhada de profundo ódio, que o moço ignorou. Os dois atletas tornaram-se meditativos. Talvez os músicos e cantores se tivessem aproximado das mesas um tanto mais, no fundo do cenário, pois Lucano podia agora ouvi-los com forte e súbita nitidez. Uma mulher, cuja voz era rica e eloquente, começou a cantar. Donzela, perguntas por que choro, em luto, digo-te porque se me queres ouvir, choro por um corpo ainda agora sepulto, e pela luz que de uns olhos vi fugir, por uns lábios que amei, e já não amam, por tudo isso estou eu a carpir. É melhor para sempre amar em vão, e almejar a beatitude ignorada, da dor eterna sofrer a escravidão, por uma alegria que jamais nos será dada, do que boceja, tendo o desejo satisfeito, e fugir da carícia apresentada. Os lábios de Júlia, estavam novamente contra a orelha de Lucano, e ele evitava afastar-se dela, em parte por uma advertência de seu instinto, e em parte, porque não podia insultar, nem mesmo aquela mulher depravada. Ela sussurrou. E almejar a beatitude ignorada, agora Lucano percebia o que a mulher pretendia dele, ao olhar-lhe os olhos, estranhos e dilatados, ao ver a umidade de seus lábios, e o arquejo de seus seios. Ficou apavorado e sua repulsa, foi tão forte quanto, a náusea em sua garganta. As carícias de Júlia, não tinham sido apenas, as leviandades amorosas de uma mulher desavergonhada, e que ela confere a qualquer homem. Era um convite e uma ordem. Uma cólera súbita apoderou-se dele, sentindo-se pessoalmente degradado. Júlia chegava-lhe aos lábios sua própria taça, e ele foi forçado a beber o vinho. Embora o rapaz se sentisse repleto de emoções tempestuosas, também estava estonteado. As mesas e seus ocupantes, oscilavam delicadamente diante de seus olhos, como se navegassem numa embarcação. Lucano disse consigo mesmo, incapaz de mover a mão que agora estava em seu pescoço, acariciando-o. Não estou apenas enojado, assustado e cheio de repulsa, também estou bêbado e entorpecido. Os dedos de Júlia, iam explorando-lhe o pescoço, de leve, delicadamente, e tão hábeis eram aqueles toques, tão conhecedores, que eles sentiam um calor de correspondência. Desejos e arrepios correram subitamente através de sua carne, e a sensação de vergonha, que dele se apoderou, só serviu para aumentá-los. Engoliu então, um grande gole de vinho. Júlia ria baixinho, compreensiva. Retirou a mão, pois os servos iam trazendo outra enorme bandeja na qual havia uma roda de pequeninos leitões, chafurdando num molho escuro, suculento, de cheiro forte, e rodeados de laranjas assadas e corações de alcachofras. Isso vinha acompanhado por outra bandeja contendo vitela assada e diversos acepipes. Os servos tornaram a lavar os dedos dos convidados, e deram-lhes guardanapos limpos. O ruído do pórtico tomou proporções formidáveis. Guinchos selvagens e risos, estouravam entre as mulheres e gritos roucos vinham dos homens. O estalido de beijos e o estalido de palmadas em carnes macias ressoavam contra a música. Imitando Júlia, as mulheres se haviam despido até a cintura e seios brancos, róseos e ambarinos reluziam a luz das lâmpadas. Lucano olhava aquilo, avidamente, já não era o médico neutro, já não pensava naquela turbulência de seios despidos como simples exibição de órgãos mamários. As pernas retorcidas das mulheres, fascinavam-no e comoviam-no. Esqueceu-se de abster-se de vinho, e sua taça tornou a se encher, sendo líquido bebido sofregamente. Toda cena de bacanal, emergiu numa grande onda de cor, de nudez brilhante, de odores sensuais e deslumbrantes luzes multicoloridas. Parecia-lhe que as colunas do pórtico, irradiavam luz lunar que lhes fosse própria, como que iluminadas internamente, que as estátuas da entrada das grutas tinham vida e faziam-lhe sinais, somente a ele, em gestos libertinos e obscenos. Teve um sobressalto. Os lábios de Júlia estavam contra seu pescoço, e a mão dela errava-lhe pelo corpo. Uma poderosa urgência tomou conta do jovem. Ela parecia-lhe a mais bela e desejável das mulheres. Estremeceu em êxtase vergonhoso. Os olhos dela, ardentes, riam-se para ele, e, com um movimento de cabeça que denotava aprovação, Júlia levantou-se, afastando-se do moço, umedecendo a boca latejante. Então devotou-se, caprichosa e zombeteiramente, aos seus antigos favoritos, que estiveram meditando o assassínio de Lucano. Mas os traços de seus dedos haviam deixado o moço ardente como fogo. O tempo tornou-se infinito para Lucano, mas também de ardente iminência, estonteante, fervilhante de desejos estridentes, de confusão, de trevas momentâneas e silêncios repletos de arco-íris que se modificavam, e de estupendos clamores. Pestanejava constantemente, para limpar os olhos das névoas rosadas, prateadas, azuis e escarlates. Seus ouvidos trovejavam de vozes e música. Chegou a indagar de si próprio, acreditando ser aquela pergunta mais séria e mais importante do mundo. Quem sou eu? Em sua língua, havia gostos deliciosos, o vinho era enlouquecedor. Esbarrou contra a mesa, e agarrou-se à borda do divã, receoso de cair, pois que o sentia balançar sob seu corpo. Estava certo de que seus pensamentos continham a sabedoria dos séculos, de que a ele tinham chegado segredos tremendos, jorrando nele, vindo das eternidades. A mão esquerda de Júlia, em sua coxa, parecia uma deliciosa pressão. Tenho perdido tanto, pensou solenemente e seus olhos, encheram-se de lágrimas de autopiedade. Aquela companhia era deliciosa e todos os convidados perfeitos, como deuses e deusas, encantadores, maravilhosos em sua amizade, sofisticados e adoráveis. A lua era o escudo de Ártemis, e ele estudou-a, espetando que a radiante virgem deusa surgisse por trás dela, prateada em sua beleza. As estátuas dançavam freneticamente nas grutas. A grinalda de botões de rosa escorregou da fronte de Lucano, e ele, meticulosamente, e com gestos lentos e cuidadosos, recolocou-a na posição devida. Havia uma razão qualquer, que fazia aquilo parecer absolutamente necessário. Com certeza não estou bêbado, disse ele, consigo mesmo, severamente. E que jamais soube o que é viver. Havia lágrimas em seus olhos, novamente, e ele soluçava pelo seu eu antigo, despojado. Pés e mãos estavam dormentes, mas o corpo latejava. Não pensava em rúbria, nem em Sara. Mas a imagem difusa de ambas permanecia, como espectros destituídos de faces, aumentando sua presente e ofuscada animação. Seus membros espalharam-se. Eternidade de tempo passou em pensamentos imensuráveis, em conversação. Lucano voltou a si, muito rapidamente, para descobrir que estava conversando bastante jubilosamente, em feliz entusiasmo, com uma dama a seu lado, e, aparentemente, tal conversa já durava havia algum tempo. Mas o que disser a mulher, então enseguecedor em levo, não sabia. Sacudiu a cabeça, como que perplexo, e ela murmurou. Tu falas arrebatadoramente. Continua. Lucano tornou a sacudir a cabeça, e houve outro hiato brilhante. Ainda assim, todos os seus sentidos pareciam iluminados, aumentados, e ele retirou-se consigo mesmo, durante algum tempo, para refletir jubilosamente sobre aquilo. Estava excessivamente bêbado. Os escravos levaram para fora, uma ampla plataforma de madeira, e colocaram-na sobre o relvado, junto do pórtico. Atiraram pétalas de rosa sobre os convidados, e vaporizaram o ar tépido com perfume. A lua pareceu aproximar-se, até dar a impressão, de que poderia ser tocada com a mão. Brisa estimulante levantou-se do jardim, e os topos dos ciprestes coroaram-se, como espigas de fogo prateado. Apareceram dançarinos, lutadores, cantores, atores, mas quase ninguém prestou atenção ao espetáculo oferecido por eles, pois a maioria dos convidados ou estava ressonando ruidosamente, ou distraída com um vizinho, ou pestanejando estupidamente. Lucano, porém, observava os atletas, tentando vê-los através de uma névoa. E disse para a dama que havia seduzido com sua conversação. Eles estão oferecendo uma demonstração pobre. Horis adormecera, mas já sinto, que ouvir as palavras de Lucano, exclamou. Eles não usam mágica. São homens honestos. Seus olhos faiscavam de raiva e ciúme. Lucano falou solenemente. Eu poderia vencê-los a todos. E, após outro trago, assentiu com a cabeça, e repetiu, com pesada ênfase. Eu poderia vencê-los a todos. Júlia voltou-se para ele, beijou-lhe o ombro, e murmurou. Sim, eu sei, meu divino Apolo. Houve um clangor áspero de cornetas, e as lâmpadas coloridas brilharam com resplandecência maior sobre a plataforma. Escravos atiraram rosas sobre ela. Cinco jovens, as pernas e os pés cobertos de forma se assemelharem aos pés e cascos caprinos de pã, os lombos envolvidos em grinaldas de papolas vermelhas, saltaram sobre a plataforma, com gritos altos e delirantes. Mantinham flautas junto dos lábios, e, acompanhados por outros músicos, encheram o ar com delgados silvos, quase enlouquecedores. Seus olhos selvagens e vivos dardejavam para um e outro lado, como libélulas, enquanto eles dançavam, saltavam e corcoveavam no ar. As flautas assaltavam os ouvidos, e mesmo os que ressonavam e dormitavam pesadamente, acordaram e tornaram-se interessados. Os jardins escuros formavam um cenário de fundo perfeito para aqueles jovens em sua dança sensual, os cascos, armados de cravos, retimiam e sapateavam na plataforma, o suor corria deles, e eles arquejavam, faziam círculos, empinavam-se, alteando os lombos rodeados de papolas. Os gestos eram lascivos e tentadores, os rostos de risos selvagens excitavam as paixões. A música e o trilo das flautas tornaram-se mais loucos, mais rápidos, mais exigentes. Um grupo de moças, vestidas como ninfas, em trajes flutuantes e transparentes e coroadas de lírios, saltou sobre a plataforma, os braços direitos erguidos, e mantendo véus muito tênues diante dos rostos bonitos. Com fingida modéstia dançaram, os olhares tímidos, e aparentemente inconscientes dos pãs que saltavam em derredor. Fugiam as mãos ávidas, cantando baixinho para si próprias. Os pãs se foram fazendo frenéticos, e suas línguas vermelhas apareciam, lambendo o ar. Os corpos rosados das moças luziam através das vestes, os zeios jovens estremeciam, as coxas movimentavam-se com elegância. Os olhos brilhavam atrás dos véus, luzindo em preto, azul e castanho, e os longos cabelos turbilhonavam em torno delas. Os pãs saltavam mais alto, desesperados e lascivos, perseguindo as ninfas enquanto elas faziam círculo e flutuavam cantando. Lucano não soube em que momento exato se tornou sóbrio e frio, tanto na mente quanto no corpo. Olhou para os dançarinos com súbito nojo e repulsa. Desejava erguer-se e ir embora, e as têmporas latejavam. Era como se algum horrível perigo ameaçasse. Mas a carne não obedecia a sua ordem. Manteve-se, flácida, sobre o divã. Teve consciência do hálito quente de Júlia em seu rosto, da mão dela acariciando-lhe o braço, da voz em murmúrio dizendo coisas vergonhosas. A náusea dominou e se odiou. Desejou saltar dentro de água fria e limpar não apenas o corpo, mas a boca pastosa e quente, e seu espírito. Olhou para os convidados, parte dos quais estava boquiaberta, lançando o hálito carregado de vinho aos borbotões. Olhou para as mulheres com os seios nus, e uma espécie de horror apoderou-se dele, detestando-os a todos, e detestando-se. Seus olhos queimavam, secos, e seu estômago tinha engulhos. As ninfas estavam agora gritando, num misto de deleite e simulado terror, pois os panzas haviam agarrado em seus braços ágeis. Os pans então, com música mais selvagem e mais rápida, rasgaram os véus e os trajes das moças, e envolveram-lhes os corpos nus com suas pernas peludas. Os convidados gritavam, enlouquecidos, e alguns ergueram-se a meio, aos berros. Os pans ergueram as moças nos braços, levantaram-nas sobre suas cabeças, como estátuas vivas, e levaram-nas para a escuridão, com relinchos animalescos de triunfo e desejo. Como se aquilo fosse um sinal, todas as luzes do pórtico e dos jardins foram imediatamente apagadas, e apenas o luarca as cateou sobre o relvado, sobre as árvores e as mesas em desordem, e três andantes. Os convidados sentaram-se no silêncio que se seguiu, como que estupidificados, eles próprios silentes. Então, casal por casal, agarrados um ao outro, foram tropeçando para as grutas que esperavam, e para os jardins distantes, onde apenas a lua penetrava. Lucano viu-os partir, e uma intensa aversão renovou-se nele. Então viu-se a sós com Júlia, e os dois atletas. Ores ressonava, mergulhado no esquecimento, e a face de Jacinto manchava-se de lascivia. Quando a imperatriz levantou-se, brilhante ao luar, Jacinto levantou-se com ela, mas Júlia voltou-lhe as costas. Zorriu a Lucano e tomou-lhe a mão, sussurrando, vem, e assim, colocou-o sobre os pés. O corpo estava ainda dormente e entorpecido pelo vinho, seus joelhos tremiam, mas a sensação de terrível ameaça, veio ter a ele mais fortemente. Agora, podia pensar em Tibério, no poderoso César. Olhou para Júlia com aversão, e seus olhos azuis faiscaram a luz prateada. A mulher viu naquilo um sinal de animação e desejo, e atirou-se sobre o peito dele. Lucano cambaleou sob o impacto, pois Júlia não era leve, e ele estava fraco. Jacinto, bêbado e inflamado de vinho e ciúme, andava em torno de Lucano e Júlia, e então agarrou Lucano pelos ombros, rugindo ameaças e obscenidades. Lucano empurrou para longe, disse a imperatriz, e a força voltou-lhe ao corpo. Agarrou Jacinto, fê-lo dar uma volta, e atirou-o violentamente para os braços de Júlia. Caíram ambos sobre o divã, num monte de corpos com pernas e braços emaranhados. Então Lucano correu. Correu toda a extensão do pórtico, desviando-se das mesas e das cadeiras. Correu para dentro do palácio. Desceu, correndo, o piso silencioso e brilhante, sob as lâmpadas esparsas. Ouviu que alguém corria atrás dele, aproximando-se mais, e voltou-se, o punho fechado e erguido. Mas era apenas Plócio. Depressa, disse o jovem pretoriano, agarrando-lhe o braço. Por todas as fúrias, cê rápido, fez Lucano voltar-se para um corredor de mármore, longo e estreito, e ambos correram por ali, como jovens mercúrios. Estás doido? Exclamou Plócio, arquejante. Achas que devia deitar-me com ela? Exclamou Lucano, furioso. Não, mas há maneiras menos violentas de rejeitar uma dama, disse Plócio. Gemeu. E eu estava nomeado pelo César como teu guarda-costas, fez Lucano parar, num movimento súbito, e seus olhos examinaram o corredor. Pretorianos, ainda inconscientes da presença dos dois, andavam na extremidade dele, as espadas desembanhadas. Plócio puxou Lucano para trás de uma coluna imensa, de mármore. Agora, sussurrava. Estás em perigo de morte. Augusta não se esquecerá disto. Ela terá sua vida, se lhe for possível, pois que a humilhaste para além, do que lhe seria possível suportar. Gemeu baixinho, tirou elmo, enxugou o rosto suado com seu braço moreno e forte. Ouve-me. Há uma porta de bronze a oito passos para a esquerda, e só oficiais têm chave, pois leva para os nossos aposentos, que ficam lá para baixo. Eu irei até lá, fingiremos examinar a fechadura. Então, começarei a conversar com os meus homens. Num momento propício, corre até a porta que eu deixarei sem a volta da chave, abre-a devagarzinho, entra no corredor que fica além dela, onde esperarás por mim. Havia na voz dele uma áspera urgência. Relanceou os olhos para o caminho que já tinham feito. Com um olhar furibundo para Lucano, que se estava sentindo violentamente nauseado, deixou o jovem médico. Desceu em passo militar até o vestíbulo, parou à porta, fingindo examiná-la. Depois, continuou, e foi ao encontro de seus homens, que pararam para saudá-lo. Arquejante com a náusea, e com eructações azedas a subir-lhe pela garganta, Lucano espiou cuidadosamente por trás da coluna. Esperou até que Plócio tivesse manobrado os pretorianos, de forma que ficassem de costas para ele. Ouviu-lhes os fortes risos jovens, enquanto Plócio contava-lhes gracejos. Depois, correu para a porta de bronze, abriu-a o mais caladamente possível, e entrou correndo para o corredor frio e escuro que ficava, adiante dela, fechando a porta atrás de si. Encostou-se na parede úmida de pedra, cruzou os braços com firmeza contra o ventre, e fechou os olhos, para evitar a dor latejante de sua cabeça. Capítulo 30 O corredor era tão estreito quanto úmido, pequenos riachos de água, corriam entre as pedras escuras, e o forro em arcos baixos era opressivo. Na extremidade, uma lanterna frágil e amarela, suspendia-se a um gancho, e mais adiante, ficava outra passagem, correndo em ângulos retos. Havia ali profundo e pesado silêncio, cortado apenas pelo delgado gotejar de água. Depois de controlar sua náusea, Lucano olhou em torno dele mesmo, e pensou. Parecia-lhe que esperava por Plócio havia muito tempo. Franziu as sobrancelhas. Nunca fora desconfiado ou cauteloso. Refletiu em que sua vida fora demasiadamente protegida, demasiadamente restrita, demasiadamente erudita, ligada ao lar, à família, aos estudos. Fora precipitado numa cena, e numa experiência, naquela noite, que o haviam deixado apavorado. Ouvira falar daquelas orgias e vira uma, ou duas versões menores em Alexandria, versões que não o impressionaram, pois não fora parte delas. Se eu me revolto com tanta violência agora, como será quando estiver inteiramente integrado a um mundo bruto assim? Tornar-me em indefeso como uma criança, novamente, aborrecia-o recordar que considerar a Tibério César apenas um como outro qualquer, poderoso, todo poderoso, sim, mas apenas um homem como qualquer outro. Agora ele era o terror, o governador do mundo, marido de uma arpia, senhor de legiões, dono absoluto de todos os homens. Vingaria Júlia? Havia Plócio, devotado a César. Poderia ter confiança nele? Teria sido ele, Lucano, iludido para entrar naquele corredor estreito, a fim de que ali o matassem? Estaria ele com Tibério, naquele momento, embora fosse quase o amanhecer, conversando sobre aqueles assuntos? O filho de Diodoro Cirino, não podia ser executado em público, como um criminoso. Sua morte não devia ser vista por ninguém, testemunhada por ninguém, e aquele era o lugar perfeito, e o momento perfeito. Seu corpo então, seria atirado ao Tibre, e dir-se-ia que ele morrera misteriosamente, embora estivesse sob a proteção do próprio César. Lucano não desejava morrer. Pensava na mãe, nos irmãos e na irmã. Pensava em todo o trabalho que devia fazer. Estava preparado para defender-se. Maldito fosse todo aquele vinho que ele bebera, afastou-se da parede, e experimentou os próprios músculos. Tornou-a pensar em Plócio, armado com a espada curta, e que depressa estaria vindo para aquele corredor. Somente ele e Jacinto tinham visto Lucano repelir Júlia com violência. Era possível que agora Plócio, nem mesmo estivesse com César. Sua fidelidade devia-se também a Júlia, e ele podia estar a consultá-la sobre a melhor forma de acabar com o filho de antigos escravos da maneira mais discreta possível. Ele é grande e forte, pensou Lucano, mas sou maior e mais forte. Sem a espada que usa, eu poderia estrangulá-lo, ou pelo menos dominá-lo. Entretanto, ele tem a espada. Lucano pensava, alerta. Seja como for, dominarei Plócio, disse consigo mesmo. Então, de alguma forma encontrarei o caminho de saída deste lugar abominável, não para voltar à minha família, o que lhe traria perigo, mas para sair de Roma. Por que esperar pela volta de Plócio? Fugiria agora. Ouviu então, o ranger da chave na fechadura, e percebeu que era tarde demais. Correu de volta à porta, e encostou-se à parede, numa posição que lhe permitia ficar escondido atrás dela, quando se abrisse, e assim saltar sobre Plócio, antes que o capitão pudesse defender-se. Se Plócio entrasse com a espada desembainhada, teria de morrer. Lucano vacilou. Mas é minha vida, a vida de minha família, todo o meu trabalho, que eu tenho de proteger, pensou com a rapidez do relâmpago. A porta abriu-se rapidamente, e o perfil de Plócio apareceu. Lucano viu que ele não tinha desembainhado a espada. Plócio, sem ver Lucano atrás da porta, blasfemou baixinho e chamou-o pelo nome, ansiosamente. Entrou para o corredor, fechou a porta atrás de si, correu o ferrolho, depois deu uma volta. Então viu Lucano, com seu rosto pálido e tenso e compreendeu. Sorriu amplamente. Então, estavas preparado, meu Hércules, disse ele. Não faças perguntas. Conversei com César. Mostrava-se divertido. E que disse César? Perguntou Lucano, sem confiar nele. Ah, estás aprendendo. Replicou Plócio, sacudindo a cabeça, com admiração. Eu apenas contei a Tibério que eras inexperiente, e que, sem querer, tinhas ofendido Augusta, que é conhecida por não suportar ofensas. Mas eu te disse, que não me fizesses perguntas. Tua vida ainda está em perigo mortal. Segue-me. Lucano, entretanto, hesitava. Recuou, afastando-se cautelosamente de Plócio. Não estou sob a proteção de César? Não sou um hóspede em seu palácio? Basta que ele diga uma palavra, e nem mesmo Augusta, ousará erguer a mão contra mim. Plócio suspirou, impaciente. Como sabes pouco, meu inocentezinho. Júlia não poderia dar ordens claras para tua morte, consideradas as circunstâncias em que aqui te encontras. Não, tua morte ocorreria de maneira mais furtiva e César não a poderia evitar. Há o veneno ou um acidente, compreendes, e então teu corpo seria tristemente levado à tua família, com um pergaminho escrito pela própria mão de César. César. Júlia tem muitos espiões e partidários no Palatino, mais do que o próprio César. Assim, tens de ser protegido. Amanhã, sob disfarce, deixarás a cidade num navio, que estará à tua espera no porto. De forma alguma deves voltar à tua casa, pois para lá irias levar não só a tua morte como a daqueles que amas. Desde que estejas livre, Júlia será habilmente levada a crer que César encolerizou-se contigo e banilte. Parou e fixou os olhos em Lucano, que ainda o estava observando. Foi uma sorte para mim, que Júlia não soubesse, que eu observei toda a cena da extremidade do pórtico, disse ele. Mas para Jacinto não foi sorte ter sido, a única testemunha da sua humilhação. Sem dúvida alguma ele estará morto, antes que o sol se ponha, por haver rolado uma escadaria, por exemplo. Que César, que Augusta, que cidade! Exclamou Lucano. Plócio ficou a olhá-lo, boquiaberto. Que inocente! Replicou, então. Eu não confio em ninguém, disse Lucano. Excelente, meu bom amigo. Vou para meus aposentos, e tu me seguirás. Tive de deixar-te aqui, para me certificar de que os oficiais, meus camaradas, estavam dormindo ou de serviço. Mas dentro de alguns momentos haverá mudança de guarda, e devemos nos apressar. Lucano ainda hesitava. Pouco sabia de Plócio, afinal, mas acabou por dizer. Seguirei. Mas, primeiro, deixa-me tirar tua espada. Plócio olhou nos olhos, depois levantou os braços, sorrindo, e Lucano desarmou. O oficial foi descendo rápida, e energicamente pelo corredor, voltando à direita e Lucano seguiu, agarrado à espada, e relanceando os olhos em derredor, cautelosamente. Bem ao fim do corredor, uma longa série de portas de carvalho tinha sido inserida, e atrás delas ouviam-se sons fracos de gente que ressonava. Ali era mais seco, e de um lugar qualquer, desconhecido, vinha um cheiro de relva e o sussurro claro da brisa. Plócio parou diante de uma porta, abriu-a, entrou, fazendo, silenciosamente, sinal a Lucano. Quando ele já estava dentro, Plócio rapidamente fechou a porta, e correu-lhe o ferrolho. Sua voz era mais baixa, quando tornou a falar. Precisamos falar baixo. Ninguém deve saber que estás aqui, pois eu, como tu, não tenho confiança em ninguém. Seu pequeno quarto de dormir, iluminado apenas por uma lâmpada que silvava, era nu e austero, com somente uma cadeira, uma cama tosca e uma mesa, sobre a qual ficava a lâmpada. Das paredes de estuque, pendiam espadas e dois escudos, e em vários nichos, foram colocadas cabeças rústicas de deuses, que pareciam brinquedos. Em um nicho, um tanto maior, uma pequena cabeça de mármore de Diodoro, habilmente executada, estava sozinha, sobre ela pendia a flâmula romana, e foi aquilo que Lucano viu. Embora ainda estonteado pelo vinho, sentiu que seus olhos enchiam-se de lágrimas. Colocou a espada de Plócio sobre a mesa, olhou de frente, e disse. Sei que posso confiar em ti, e apontou para o busto. Tu amaste meu pai? Sim, disse Plócio. Chegou para junto do pequeno busto e tocou, reverentemente. Como meu pai o amou, e como o amou meu tio, o senador, que foi morto por seus colegas por ter amado seu país, e ser homem honrado. Fez uma pausa, e rematou. Assim Tibério o amou. Lucano sentou-se à beira da cama. Sua dor de cabeça, estava cada vez mais forte, e ele sentia-se desolado por não tornar a ver sua família talvez nunca mais. Segurou a cabeça entre as mãos, e resmungou. Eu gostaria de um pouco de água, de água muito fria. Plócio, rindo baixinho, ergueu um jarro do chão, e levou a boca ressecada de Lucano, e o jovem bebeu com sofreguidão. Imediatamente, sentiu-se nauseado, e Plócio depressa puxou para o lado, uma cortina de lam marrom, e empurrou-o para um banheiro que ficava do outro lado. Ali, teve náuseas até vomitar o vinho azedo, exaurindo-se pelo esforço. Mas a dor de cabeça permanecia. Quando terminou de aliviar-se, voltou para o quarto de dormir, onde Plócio esperava, ainda armado e com o elmo na cabeça. Acrescentaram uma capa uniforme, e bocejava como se tudo aquilo, fosse a coisa mais comum deste mundo. Não devo deixar-te, nem por um momento disse. Retirou o elmo e pousou sobre a mesa. Ocuparás minha cama, e eu dormirei encostado ao limiar da porta, enrolado em minha capa. Não protestes. Tua carne é mais delicada do que a minha. Sou um soldado e estou habituado a dormir no chão. Passei o ferrolho na porta, mas é possível, embora não provável, que alguém nos tenha visto, quando fugíamos do banquete de Júlia. E nem mesmo César pode proteger-me, disse Lucano, escarnecedor. Nem mesmo contra uma mulher com maneiras de meretriz. A uma certa altura não parecias vê-la, como tal disse Plócio, mostrando todos os seus dentes brancos num sorriso alegre. Lembro-me do momento, em que retribuíste ardentemente seus beijos, e houve mesmo um instante, em que lhe tiraste da cabeça, seu chapéu cretense e o equilibraste gravemente na tua, para a grande admiração dos convidados. Impossível! Disse Lucano, horrorizado. Foi assim, realmente. Plócio se divertia. Ergueu a mão em juramento. Juro que foi assim. Também te ofereceste, em mais de uma ocasião, a Júlia, para dar uma demonstração de tuas proezas atléticas, e só não o fizeste, porque nem Ores nem Jacinto estavam dispostos a tal. Declaraste então, que, por ocasião dos grandes jogos, que se realizarão dentro de uma semana, desafiarias qualquer atleta para qualquer demonstração. Os convidados ficaram muito impressionados e Júlia sentiu-se muito orgulhosa. Lucano recordou-se dos intervalos brilhantes, que se tinham apresentado, a seus olhos durante o banquete. Enquanto Plócio falava, recordou-se, de súbito, envergonhado, dos aplausos dos convidados, e vagamente, como num sonho, viu-se a si mesmo erguendo-se, e curvando-se, em cumprimento. Gemeu, apertando as têmporas nas mãos. Tu te gabaste, disse Plócio, mais profundamente divertido um Bruno, que parecia um urso, e que te ensinou a luta, em Alexandria, e ao qual derrotaste finalmente. Falaste também, que possuis uma taça de ouro, que confirma seres o melhor dos jogos atléticos. Lucano gemeu mais alto. Era a verdade. Plócio não podia saber aquelas coisas sem as ter ouvido dele próprio. Quanto à dança declaraste, eras, realmente, um conhecedor. Se Júlia não te detivesse, terias dado uma esplêndida exibição imediatamente. Plócio suspirou. Eu gostaria de ter assistido a essa exibição. Era evidente, entretanto, que Augusta desejava ver-te em espetáculo particular, tanto desse terreno como em vários outros. Tornou-a suspirar. Tivesses, entretanto, teimado em mostrar tuas outras proezas, irias ferir tremendamente César por teres dormido com a esposa dele, pois apesar de ela ter dormido com muitos, ele te considerou como homem honrado. Esticou os lábios, pensativo. Ele compreendeu, quando lhe falei há pouco. Lucano balançava a cabeça sobre as mãos, tiritando. Por que não se divorcia, por que não a manda embora? Ele é um homem ou um idiota, Júlia é filha do antigo Augusto, e o povo amavam, e o povo ama Tibério. Lucano tornou-a tiritar. Ainda estava nauseado, e milhares de diabinhos, davam-lhe murros no crânio. Também se sentia profundamente envergonhado. Levantou os olhos para Plócio, e então, subitamente, os dois jovens estavam rindo, Plócio encostado à parede, sem forças, e Lucano esparramado na cama. Seus paroxismos eram mais violentos por serem obrigados a abafar o riso com as mãos e os braços. Quando Plócio conseguiu controlar-se, disse, rouco de tanto rir. Juraste que se Júlia beijasse tua grinalda seria capaz de comer todas as rosas de que ela se compunha, inclusive os espinhos. Mas ela sussurrou algo em teus ouvidos que, aparentemente, mudou tua disposição. Eu adoraria saber o que foi que ela te disse. Pois eu não. Lucano viu então, que a uma certa altura puseira de parte, a toga e estava apenas com sua túnica azul clara. Esperemos que ela me considere impotente, e pense que não lhe quis dar uma demonstração disso. Tornaram a rir. Lucano bebeu, cautelosamente, um pouco mais de água. Plócio não permitiu que ele apagasse a lâmpada. Estendeu-se sobre o chão de pedra, envolvido em sua capa, e adormeceu imediatamente. Lucano, porém, agora que ficara sós consigo mesmo, não podia dormir. Depressa estaria longe de tudo quanto amava, no exílio. Mas não era isso que tinha desejado? Virava-se na cama, agitado. De há muito aurora surgira e ele ouvira muitos pés apressados de oficiais no corredor, que ficava do outro lado da porta, antes de tombar numa sonolência febril. Teve um sonho estranho e terrível. Viu Roma em chamas, ouviu o estrondo de dezenas de milhares de colunas esborondo-se no chão, ouviu o alarido lamentoso da multidão. Os seus negros avermelhavam-se para cima das cabeças, e um imenso odor de corrupção, como de carne putrefata e cozida, corria por sobre a cidade. Viu Césares entumecidos de maldade, rostos estúpidos ou depravados, coroados com folhas de carvalho e louro. Pórticos lançavam chamas, templos estremeciam como se fossem feitos de papel e dissolviam-se. Arenas rugiam, cheias de animais, e leões saltavam de suas jaulas sobre a população que fugia. De algum lugar, uma voz veio, alta e profunda. Ai, ai de Roma! E o clamor da trovoada encheu todo o universo e as estátuas de deuses, tingidas de vermelho e ouro, explodiram em fragmentos carmesins, e tombaram com as colunas. Paredes brancas inclinavam-se, como velas de embarcações, e tombavam. As sete colinas fumegavam, como fogueiras, e a água do tibre corria, semelhante a sangue. Quando acordou, Lucano viu que a lâmpada tinha sido de novo provida de azeite, e que estava silvando e ardendo com luz amarela. Não podia saber que horas seriam, mas sentiu que já se fazia bastante tarde. Não havia janela alguma naquele aposento. Foi ao banheiro, onde havia alguns orifícios para a entrada do ar, feitos no alto, na pedra espessa. Subindo sobre a latrina, e olhando por aqueles orifícios, viu uma margem tufosa e verde, e teve um relance de ciprestes, dos quais vinha um cheiro pungente, aquecido de sol. Calculou que devia passar de meio-dia. Voltou para o quarto de dormir, e pela primeira vez, viu que uma refeição fora colocada ali para ele, vinho de soldados, queijo fresco, pão moreno e limpo e uma cesta de frutas. Com apetite surpreendente, comeu e bebeu. Aquela era a comida que ele conhecia. Compreendeu que teria de esperar. Sua segurança dependia das fontes que menos, se poderia confiar, das mais equívocas. De uma feita, experimentou a porta, e viu que ela fora fechada pelo lado de fora. Cautelosamente, fechou o ferrolho interno. Caminhou pelo pequeno quarto, inquieto, pensativo. Se não fosse pela sua família, ele se regozijaria de deixar Roma e seus arredores imediatamente. Por fim, uma chave rangeu na fechadura, e Lucano ficou diante da porta, silencioso. Então ouviu a voz abafada de Plócio. Sou eu. Abriu o ferrolho e recuou vivamente. Plócio entrou com um sorriso de compreensão, trazia nos braços uma grande trouxa, que colocou sobre a cama. Enquanto dormia como uma criancinha, meu bom Lucano, estive ocupado. Primeiro, por ordem de César, o prefeito dos pretorianos, colocou avisos bem visíveis em todo o palácio, dizendo que foste banido logo pelo amanhecer. Isso foi para aliviar a cólera da Augusta. O rosto dele transformou-se. Eu não estava enganado. Jacinto foi encontrado morto há algumas horas, envenenado em sua própria cama. Seu amigo, Horis, está agora em Mamertine, acusado de assassínio. Mas ele não assassinou Jacinto. Plócio espichou os lábios e olhou para o forro. Disseram-me que ele confessou, sob tortura. Se Horis não estivesse bêbado ou adormecido, também teria sido envenenado. Ah! Bem, todos os homens têm de morrer. Que acontecerá, Horis? Nada poderás fazer, meu amigo. Eu te disse que tinha estado ocupado. Fui à tua casa, e ali, naquela grande trouxa, estão teu estojo médico, alguma roupa, algumas lembranças de tua mãe, de Kepitá, e teus livros de medicina. Que? Vais chorar? Tua mãe compreende e Kepitá também. Há cartas deles. Acrescentou. Apesar do edital de banimento, é muito provável que Augusta tenha espiões por aí, não só no palácio, como nas portas da cidade, prontos para cair sobre ti e matar-te. Portanto, é necessário um disfarce. Abriu a trouxa e retirou dela uma veste marrom muito rústica, usada, habitualmente, por escravos ou capatazes rurais, e uma cabeleira bem trabalhada, de caracóis pretos. Havia também um par de sandálias de sola de madeira e um cinturão feito de cordas trançadas. Irás até a porta esquilina, atrás da qual está a tua espera um modesto cavalinho. Terás de andar até a porta, entretanto. É um longo caminho. Mais uma vez remexeu na trouxa, e dela retirou dois sacos de dinheiro. Fesca as catear as tilintantes moedas de ouro sobre a cama. O menor é de tua mãe, o maior é de César, com seus cumprimentos. E aqui outro presente de Tibério, que realmente deve gostar de ti. Plócio desembrulhou, respeitosamente, um anel de incrível magnificência. Imenso, representava o arco e o escudo de Ártemis em diamantes fulgurantes, incrustados no coração de uma turquesa, e todo engastado em ouro polido. Observarás, disse Plócio, secamente que é um anel virginal. Não sou virgem, embora isso possa espantar-te, disse Locano, com um riso ligeiro. Colocou o anel no dedo, depois voltou para dentro, de forma que sua riqueza ficasse escondida na palma da mão. Estendeu essa mão para as cartas de sua mãe, e de que pitai sentou-se para lê-las rapidamente. Eram curtas, cheias de amor e confiança, e, para não magoar, deixavam de expressar receio ou desgosto. Sua mãe explicava que de vez, em quando lhe enviaria dinheiro, segundo a recomendação de Diodoro, bastaria que ele escrevesse, e ela despacharia o dinheiro para a cidade onde se encontrasse. Havia outra carta, em delicada caligrafia, e Lucano abriu a era de Sarabás e Eleazar, e também essa era curta, mas ardente e eterna. Eu te amarei e te guardarei ternura sempre, meu querido Lucano. Como Ruth, gostaria de seguir-te, para onde quer que fosses, e ficar a teu lado eternamente. Não te surpreendas quando me vires, pois saberei onde estás. Para mim não pode haver outro homem, e minhas orações estão contigo. Sei que procurara sempre meu irmãozinho Ariê, e que um dia o encontrarás para mim, em nome de meu pai, que tu consolaste. Deus te abençoe, e te proteja, e possa Ele seguir-te em tuas andanças, e estar à tua mão direita, sempre cuidadoso de ti, e possam seu bordão, e seu cajado confortar-te. Que? Exclamou Plócio, estas chorando? Deve ser uma carta muito comovente. De uma dama, sem dúvida. Cala-te. Pediu Lucano limpando as lágrimas. Levantou-se, examinou seu estojo médico, e, ao abri-lo, um objeto dourado caiu dele, com sua corrente, era a cruz de Kepitá. Hesitou, depois colocou ao pescoço. Os olhos enérgicos de Plócio alargaram-se, depois apertaram-se. Uma cruz? Disse ele. E de ouro? Por que? Não sei, disse Lucano. Kepitá, porém, disse-me que se trata de um velho símbolo da caldeia, chamada Babilônia pelos judeus, aquele grande império. É um símbolo que os egípcios também usaram, recebendo dos babilônios, e que colocaram em suas pirâmides. Um de seus faraós, que declarou existir apenas um deus, e assim incorreu no ódio dos sacerdotes, usou este símbolo em seu pescoço, e o mesmo faziam os que nele acreditavam. O nome do faraó era Mon, mas isso passou-se há muito tempo. Eu uso o símbolo, porque me foi dado por uma jovem que eu amava, bem, seca tuas lágrimas, disse o prático Plócio. Quando o crepúsculo chegar, tu deixarás este aposento, e irás para a sessão dos escravos, com uma vassoura que te espera aí fora. Então, ninguém reparará em ti. No entanto, terás de disfarçar essa tua pele de lírio com este óleo escuro. Se discreto. Não fales com ninguém. Resmunga contigo mesmo, constantemente, como se fosses um simplório. Então sairás furtivamente do palatino, ficarás mesclado às turbas da cidade, depois caminharás até a porta esquilina o mais depressa possível. Deu a Lucano uma daga curta e forte, que ele deveria esconder sob o vestuário. Nunca se sabe, disse. Passou cuidadosamente o óleo sobre o rosto e o pescoçou de Lucano, ajustou-lhe a cabeleira preta, e ajudou-o a vestir as roupas rústicas. Agora disse, com uma risada, afastando-se para admirar o trabalho de suas mãos nem mesmo Júlia olharia para ti. Hesitou. Depois, subitamente, abraçou Lucano como um irmão, e beijou-lhe as faces, desajeitadamente. Que os deuses te protejam, falou. Não te digo adeus, pois acredito que nos tornaremos a encontrar. Terceira parte. A vida pertence a Deus, pois a atividade da mente é vida, e ele é essa atividade. A pura autoatividade da razão, é a mais abençoada e eterna vida de Deus. Dizemos que Deus vive, eterno e perfeito, e que a vida contínua e eterna é de Deus, pois Deus é a vida eterna. Aristóteles. Ensaio. A razão divina como primeiro móvel. Capítulo 31. Sarabás Eleazar Alucano, filho de Diodoro Cirino. Saudações, meu mais querido amigo, meu único amado. O dia da expiação terminou, e eu me regozijo na paz de Deus, sabendo que ele me perdoou, e que estou inscrita no livro da vida. Uma bela tranquilidade pousou sobre Jerusalém. Da minha janela posso ver o templo, brilhando como um escudo de ouro à luz da lua, e a cidade faísca sem cessar, como um campo de vagalumes. As colinas são de cobre, o vento um hálito de lagar de vinho, e, lentamente, abaixo de mim, as folhas amarelas tombam de uma árvore como pequenas chamas. As mulheres estão no quintal, tirando água da cisterna, e suas vozes são calmas. Das janelas e portas da hospedaria, vem o cheiro forte de carneiro assado, de pão, de especiarias e o faiscar das lâmpadas, pois que o homem de novo, foi perdoado por Deus, e há um tranquilo regozijo, já que todos conhecem seu amor, e sua promessa dos tempos. Ah! Se ao menos estivesses aqui, a meu lado, segurando minha mão, e gozando desta paz. Se ao menos viesses uma vez a Jerusalém. Contudo, sempre quando falo assim de ti, desvias os olhos dos meus, como se temesses um terror na cidade. Não compreendo isso, mas recordo as últimas palavras de nosso querido amigo, José Ben Gamliel, antes de morrer, há dois anos, à vista do templo. Um dia Lucano virá ter aqui, e encontrar aquele que está procurando em todos os dias de sua vida. Rezei hoje para que tivesse júbilo na alma, e pela tua saúde e felicidade. Rezo assim todos os anos, durante esses longos sete anos em que nos conhecemos. Por muitas e muitas vezes tu me imploraste que me casasse, e te esquecesse. Não há uma só carta, que me escrevas que não contém essa admoestação, e essa súplica. Mas como pode uma mulher que ama esquecer aquele a quem ama? Como pode uma fonte encher-se de água, se a sua nascente secar? De onde virá o vinho, se a vinha perecer? Pedir-me que me deite com outro homem, é pedir que degrade meu espírito, que me entregue como mulher dissoluta, mesmo que antes de tomar a mão de um estranho eu passasse sob o do céu nupcial. Minha alma está casada com a tua. Queridíssimo bem-amado, encontramos-nos pela última vez em Tebas, e embora tuas palavras fossem de recusa eu vi a luz em teu rosto quando me olhaste. Conversamos baixinho, sob as sombras do teu jardim, mas o que falamos em nossos corações, não eram as palavras de nossas almas, e de nosso entendimento. Porque não podes esquecer tua amargura contra Deus. Disse-te frequentemente, como disse José Ben-Ganlid, que Deus criou o homem perfeito e integral, sem a ameaça da doença, e da morte. Mas os homens desobedeceram a Deus, e com a sua desobediência, trouxeram essas coisas para o mundo. Foi o homem quem se exilou da alegria, quem atraiu para ele próprio o espírito do mal, quem fez com que a maldição caísse sobre a terra. Aonde quer que eu vá, através de todas as cidades e portos, ouço teu nome, como de um grande médico. Sei que não te importas com isso, que desejas apenas aliviar a dor, dar conforto, retardar a morte. Apesar disso, é uma felicidade para mim ouvir-te aclamado pelos pobres, pelos abandonados, pelos escravos e pelos oprimidos. Falam de ti nas praças dos mercados. Embora nunca o tenha conhecido, senão através de tuas palavras, lamentei contigo a morte de teu velho amigo e professor, o médico Kepitar. Rezei pela alma dele hoje, pois Deus disse que é bom rezar pelas almas dos mortos que dormem na terra. Sua memória é para nós uma benção. Às vezes, quando estou mais triste, recordo-me de tuas histórias sobre Roma e Rio alegremente. Compreendo que no mundo de hoje pouca coisa, existe que desperte o desejo de rir, pois a Pax Romana disfarçada em paz mundial, trouxe opressão, sofrimento e exploração a todos os povos do mundo. Poder é corrupção, e está na natureza do homem insultar o que domina, e o desejo de dominar vive em nós, como negra enfermidade. Regozijo-me por não teres sofrido mal algum, meu querido, quando visitaste Roma uma, ou duas vezes por ano, durante todos estes anos. Como eu gostaria de ver tua bela mãe, tua encantadora irmã, teus irmãos, e todos os teus amigos. Posso rir durante horas, quando estou lendo a respeito do teu antigo preceptor Cusa, o esperto velhaco. Tive uma experiência estranha, embora quando eu a contarto possas nada ver de estranho nela, a não ser os pensamentos sentimentais de uma mulher de 24 anos, que precisa encher sua vida solitária com prodígios, imaginações e fantasias. Jerusalém, como sabes, está cheia e rodeada de peregrinos, que vêm de toda a terra de Israel nos dias santificados. Os ricos podem encontrar acomodações confortáveis nas hospedarias, e nas tavernas, ou nas casas de amigos, quando comemoram o ano novo em agradável companhia, em mesas festivas, e em tranquila conversação. Mas os pobres procuram as brechas que possam encontrar na cidade abarrotada, ou acampam fora das grandes muralhas, em tendas ou cavernas. Frequentemente eu caminho entre os amontoados de centenas de peregrinos, que ficam para fora das portas, observando suas vestes toscas, seus pés nus, suas barbas emaranhadas, suas crianças que choram, seus bandos de cabras, e ouvindo suas vozes marcadas pelos dialetos da Galileia, e de Samaria, de Moabe, Perea e Decápolis. Divertem-se no ano novo, e suas faces morenas mostram-se piedosas e olham para o templo com amor apaixonado, observando a mais insignificante das leis com muita gravidade. Dormem ao ivo agudo dos chacais, e sua comida é pobre, o vinho azedo. Ainda assim, são felizes, e a alegria, e as preces, nas vertentes empoiradas das colinas para além das muralhas, têm significado mais profundo e maior ressonância, do que as que ouvimos nas casas grandes, circundadas de jardins, dentro da cidade. Certa vez tu observaste, amargamente, que os pobres rezam com maior paixão, porque não têm prazeres, apenas Deus. Nisso eles são, realmente, abençoados, pois se um homem não tem Deus, nada tem, e se tem Deus, então tem tudo mais com ele em seu coração. Ao crepúsculo, no dia do ano novo, os peregrinos amontoaram-se nas ruas estreitas e tortuosas de Jerusalém, seus filhos nos braços, ou a segui-los de perto, e eram um rio quente e multicolorido, movendo-se sob nuvem prateada de pó. Desci da minha liteira, num impulso, e acompanhei-os para além das portas, onde seus repastos frugais, estavam servidos em toalhas estendidas no chão. E a lua levantava-se sobre eles, e abrilhantava suas fogueiras. Muitos foram os convites que me fizeram, a fim de que me reunise a uma família para compartilhar do pão, do vinho ou de um pouco de carne, pois, como eu estava humildemente trajada, pensavam que fosse uma jovem mulher sem família, ou que me tivesse perdido entre as caravanas aglomeradas. Ouvia as canções deles, seu riso, as vozes de seus filhos, que corriam e tinham fome, os gritos de seus animais, suas orações. De repente, oprimiu-me uma solidão, uma nostalgia. Fiquei de parte, junto de uma árvore retorcida, olhando para as fogueiras que estalavam nas vertentes das colinas, e olhando seus reflexos naqueles rostos simples. Foi então que um jovem aproximou-se de mim, vestido com um manto azul, rústico, os pés metidos em sandálias presas com cordas ásperas. Aquele rapazinho não poderia ter mais de 18 ou 19 anos. Ficou a meu lado, solenemente alto, e sorriu-me. Instantaneamente, parecemos ficar a sós, e infinitamente solitários, juntos. Era como se um círculo de silêncio nos rodeasse, e vozes e gritos diminuíram, fazendo-se como que um sonho. Havia no rosto dele profunda sabedoria e delicadeza, ternura imensa, como se compreendesse que eu não tinha ninguém, e tivesse piedade de mim. Trazia na mão um copo de barro, cheio de vinho, que me ofereceu. Tomei-o e bebi-o, tão simplesmente quanto ele o der a mim. Imediatamente, meus olhos encheram-se de lágrimas, e os oluços sufocaram-me, e eu desejei contar àquele jovem todo o meu sofrimento, meu exílio e minha tristeza. Ele tomou o copo vazio da minha mão, enquanto eu tentava controlar-me, esperou até que eu me visse mais segura, e depois me disse, na mais doce e mais forte das vozes Sarabás Eleazar, eleva teu coração e seca tuas lágrimas, pois Deus está contigo, e tu não estás só. Fiquei atônita e muda. Como sabia ele meu nome, e a tristeza do meu espírito? Sorriu-me profundamente, e uma fogueira próxima inflamou-se, e vi seus olhos azuis, que se pareciam a estrelas infinitas. Senti que ele tudo sabia, não só a meu respeito, mas a respeito de todo mundo, e que nele havia uma paz para além de qualquer imaginação, para além de todo amor e esperança. As lágrimas cegaram-me, e quando eu as enxuguei, e meu coração deixou de estremecer o jovem se fora. Cheguei a pensar que tinha sonhado aquilo, mas o gosto de vinho estava em meus lábios. Súbita e horrível sensação de perda se apoderou de mim e eu o procurei entre os peregrinos, mas não tornei a vê-lo. Não pude dormir, naquela noite, mas, a cada vez que choro, um conforto me vem, que não é conforto vindo de homem. Chega! Mesmo a lembrança dele deixa-me sonhadora, e dá-me uma sensação de alegria. Seria um anjo, vestido humildemente, como eram os anjos que Abraão abrigou em sua tenda. Gostaria de acreditar nisso, quase acredito nisso. Agarro-me a lembrança do rosto dele. Estou enviando esta carta para Atenas, para a tua casa, onde deves permanecer durante mais algumas semanas. Saúdo-te agora, meu querido Lucano, com todo o amor do meu coração, e do meu espírito, e penso em nosso próximo encontro. E um destes dias, em tuas buscas de meu irmão Ariê, hás de encontrá-lo. Agora ele tem nove anos, e tudo em mim diz-me que está vivo, e que um dia será restituído aos braços de sua irmã, e de seu povo. Deus esteja contigo. Lucano tinha, de início, refletido na terra de seu povo. Grécia, esperando encontrar ali um lar. Mas depois de algum tempo, a amarga certeza ali veio, de que também ali era um estrangeiro, e de que, na verdade, não tinha lar em parte alguma. Nascer em Antióquia, e Antióquia não fora seu lar, vivera nas proximidades de Roma, e vira ocasionalmente, mas ali também era um estrangeiro. Visitar a todos os portos e cidades ao longo do Grande Maar, e tivera casas pequenas em muitas delas, quando deixava os navios, e ainda assim em parte alguma possuía um lar, gozava da companhia de amigos ou tinha paz. Os desgraçados, os humildes, os pobres, os abandonados e esquecidos, os escravos, os miseráveis pequenos mercadores dos bazares e lojas, abençoavam-lhe o nome, e beijavam-lhe as mãos e os pés. Mas era um estrangeiro, sempre um estrangeiro em terra estranha, e embora soubesse muitas línguas, era como se um estranho falasse com ele. Suas únicas satisfações estavam em confortar, e curar, e nas cartas que recebia de sua família, e de Sarabás Eleazar. Uma inquietação terrível, e uma ansiedade dolorosa, bem como sensação de inanidade, estavam sempre presentes nele, dando-lhe a sensação de alguém, que procura água no deserto. Três anos antes compraram uma pequena casa, que ficava próxima aos arredores de Atenas. Quando voltava para sua casa de Atenas, ou para suas outras casas, não era como se voltasse para um ponto que lhe fosse familiar, com vozes e jardins familiares, mas como um viandante, cansado e detendo-se apenas por uma noite. Ali estava a terra de seus pais, mas não era sua terra, embora o esteta que nela vivia, se regozijasse com sua pura beleza luminosa, suas planícies ossudas, suas colinas prateadas e faiscantes, suas pedras reluzentes, seus mares de azul intenso, seus telhados rosados, ou de leve tom castanho, sua história inscrita em mármore, seus templos brancos, seus carvalhos empoeirados, seus loreiros, oliveiras e murtas, seus vinhedos sob o céu brilhante, seu glorioso partenal elevando-se nobremente na acrópole, como uma coroa de pedras preciosas. Ali estava a terra de Hélio, a terra de Demóstenes, de Péricles, de Homero, de Fídias, de Sócrates e Platão, de toda ciência e arte, graça e poesia, da própria alma civilizada do homem, da fronte calma dos deuses, do Olimpo. Ali, a lei e a justiça tinham colocado, os pés poderosos no mármore, e naquela atmosfera seca e adstringente se haviam desdobrado as asas das deidades, as filosofias. Ali os oráculos falavam, e as frotas de jazão paravam em cada porto. Ali, naquela terra, o heroísmo tinha feito sua estrada, com um escudo igual à luz, e uma espada que se parecia ao corisco, e ali as montanhas fixavam seus olhos em maratona, e as ternópilas ainda vibravam com a lembrança daqueles poucos, que haviam derrotado as hordas dos persas. A glória mostrava-se na fronte da Grécia, para que todas as cidades a vissem, e jamais seria apagada. Aquela Grécia moderna não era a Grécia de Péricles, mas continuava a viver como sonho imóvel, eterno e ainda não imitado. E ali, como sempre, Lucano era um estrangeiro, preparando suas poções, solitário, anônimo, a não ser para os pobres, e para os abandonados, cultivando seu jardim, no qual plantava flores e ervas, bebendo seu vinho a sós, preparando seus repastos frugais com suas próprias mãos, lendo, meditando, escrevendo suas cartas, e observando as estrelas. Quase sempre ao amanhecer, quando o pálido sol mal atirara seus raios fracos sobre Atenas, e a cidade apenas começava a mover-se, Lucano passava pelo templo de Teseu e subia a longa escadaria branca, que levava ao topo da Acrópole, e ao Partenal. Ali, sozinho, errava entre a colunata onde Sócrates ensinara e passava com delicadeza, a mão sobre as colunas dóricas, que pareciam de prata a luz primeira do sol. Fixava os olhos respeitosamente nas estátuas aladas, que pareciam prontas a voltar para o espaço vazio e reluzente, e ficava de pé diante do frontão ocidental do templo de Zeus, ou movia-se através da cela, para admirar a imensa estátua de Atenas com seu grande elmo, e sua imponente e nobre face. Errava dali para o frontão ocidental, a fim de se maravilhar com o grupo de fados reclinados, em seus delicados drapejamentos de mármore, e que se pareciam mover a brisa seca e luminosa. Como médico, pensava na genialidade do escultor, que esculpira figura reclinada de iliço no frontão ocidental, e que dera ao alabastro o aspecto de carne. Ali, a sabedoria tremia na pedra, e a beleza pusera sua mão nas sombras luzentes dos baixos relevos, no corpo prateado, no rosto grave e no casto seio, como no perfil imperial, e nos membros imaculados. Ali havia silêncio, mas presenças imortais podiam apenas ser observadas para além das fronteiras dos olhos, como um corro translúcido, e toda aquela reunião poderosa esculpida em mármore, esperava apenas por algum chamado misterioso, para se movimentar em uma vida igual a dos deuses, para encher os ouvidos com imortais canções e vozes sonoras. Por fim, a fria turquesa do céu, erguia-se entre as colunas brancas, pintadas e nítidas, e os mantos das cariátides tornavam-se de ouro. Ali, Lucano sentia-se menos solitário do que entre homens. De pé entre as estátuas, vestido de branco, era uma delas. Movendo-se entre elas, era como se tivesse sido a primeira a acordar. No meio da beleza, do solene heroísmo, e da gelada grandeza, podia esperar de novo que, assim como o homem criara tudo aquilo, havia uma possibilidade remota, de que os homens se tornassem homens uma vez mais, falando com majestade e poesia, revelando os segredos da eternidade. Seus passos ecoavam entre as colunas, e ao longo das colunatas, e às vezes, enquanto andava, quase acreditava ter ouvido passos mais fortes atrás dos seus, passos de pés heróicos, que tinham descido pelos frontões para o chão branco e reluzente. O sol tornava-se de um ouro mais brilhante, e a cidade, lá embaixo, movia-se visivelmente, os telhados róseos, ou de um amarelo pálido movendo-se dentro da luz, e vozes inquietas e imperiosas levantavam-se da acrópole, como um voo de pássaros alvoroçados. Sua solidão voltava então, e ele fugia do partenal. Porque não era possível ao homem, quando atingia as culminâncias da glória, mantê-la. Por que devia-lhe tombar do céu? Seria porque mesmo nas alturas ele cometeria as loucuras e os crimes que levam inexoravelmente à extinção? Tucídides escrevera. A espécie de acontecimentos, que uma vez teve lugar, terá lugar novamente, pelas razões da natureza humana. Ali é que estava a tragédia. Lucano sabia pela sua inquietação crescente, que em breve estaria a caminho outra vez. Dentro de duas semanas, devia aceitar o posto de médico em um navio que fazia rota entre Creta e Alexandria, e consentirem-se a empregar assim durante três meses. Procuravam-no muito, não só pelos seus poderes curadores, mas por cobrar honorários pequenos. Sempre distribuía aquilo que ganhava entre a tripulação quando se despedia. Certa manhã, descendo do partenal, e sentindo aversão ao pensar no retorno à sua casa solitária, que ficava no fim do caminho panatenaico, meteu-se entre a multidão da agora, e errou por entre Stoa de Átalo, fervilhante de homens, ruído, comercio e lojas. Os pequenos gregos negros, eram mais ativos e mais efervescentes do que os romanos, e muito mais astutos, muito mais alegres e charlatanescos. Roubavam com ares modestos em suas vinte e uma pequenas lojas, ao fundo dos passeios e colunatas. Seus deuses eram mais coloridos e pretenciosos, pois ali não prevaleciam as severas leis romanas de valores, ainda assim, suas mercadorias tinham encanto. Como sempre, mesmo naquela hora matinal, quando as lojas se estavam movimentando, e os mercadores ruidosamente andavam por ali, abrindo portas e espanando suas mercadorias, um orador fervoroso já estava sobre a plataforma, arengando para as turbas indiferentes. Era um velho, de barba grisalha e revolta, e com um bastão nas mãos. Lucano parou para ouvir suas palavras incoerentes. Ele gritava, sacudindo o bastão, e lacerando a barba. Arrependei-vos, arrependei-vos. O reino de Deus está próximo, o homem devia ser judeu, pois eles estavam sempre exclamando essas palavras, que ninguém ouvia. Lucano olhou para a impressionante biblioteca pública, e lembrou-se de devolver alguns livros antes de sua viagem. Homens e mulheres começavam a subir os degraus para as portas abertas. Jovenzinhas, vestidas com trajes de um escarlate brilhante, ou amarelos, ou azuis, haviam se reunido na casa da fonte para encher seus jarros. Tinham vozes como as dos papagaios, enquanto trocavam tagarelices e riam e empurravam-se, para obter posição da fileira dupla. E agora via o tribunal, muito solene, e declarando, com suas amplas colunas e arcos, que a regra da lei era que regia a humanidade civilizada, e não a regra dos homens. Lucano sorriu, cinicamente. Fixou os olhos com frieza sobre os dois legionários romanos, que estavam de sentinela às portas de bronze. Onde o puro poder existia não havia lei, a não ser a lei da força. Ouvia músicos ensaiando no Odeum, para os concertos e representações do dia. Parou por um momento, a fim de olhar a casa redonda, onde os burocratas acocoravam-se, e vomitavam suas opressivas regras, na forma imemorial de todos os homens maus, e opressores. Uma enorme procissão de devotos, começava a subir à Acrópole, para honrar palas Atenas, levando pombas que se debatiam em seus braços. Lucano desviou-se para o lado, a fim de deixar que a procissão passasse, e ao olhar para o rosto perturbado dos fiéis, sentiu de novo sua velha e crônica tristeza. Agora, a cidade estava inteiramente viva e ruidosamente ensurdecedora, o céu pesado e azul, polido de sol, e sem uma nuvem. O calor soprava pelas ruas, e das colunas próximas. Que significavam todas aquelas atividades, aquela veemência, aquelas rápidas idas e vindas, aqueles pés velozes e determinados, aquele comércio, aquelas moças risonhas, aqueles mercadores vociferantes. Um grupo de advogados, vestidos de branco, e com rostos solenes, subiu os degraus do tribunal, conversando em voz baixa, como se suas preocupações, contivessem toda a vida e toda a morte. Era maravilhoso acreditar que o próprio ser tem significação, coisa que ele não tem. Mas que aconteceria ao mundo, se os homens cessassem de acreditar, que sua existência tinha alguma importância. São eles mais sensatos do que eu? Pensou Lucano, inquieto. Passou pelo templo de Eléstion, o teto de musas vermelhas brilhando como imensos rubis dentados sob o sol furioso. Caminhara muito, estava cansado e com fome, e desejava estar em sua casa silenciosa, em seu jardinzinho com o tanque cheio de lírios d'água, cor de rosa, a fazer sua primeira refeição com leite de cabra, pão escuro e mel. E ali estava o mercado de escravos, os mercadores já arranjando da melhor maneira sua mercadoria humana. Lucano desviou os olhos, nauseado como sempre, tinha por hábito passar por aquela alta plataforma de madeira, e evitava olhar para os escravos, pois não podia suportar aquela agonia. Por alguma estranha razão sentia agora, um peso nos pés, e um grande cansaço, e parou abruptamente diante da plataforma. Os mercadores estavam repreendendo e estalando chicotes. Uma mulher soluçava, um homem suplicava, uma criança chorava. Ali estavam expostos à venda, os que tinham ficado cobertos de dívidas, os que não tinham lar, e ofereciam-se como escravos, os que transgrediram alguma lei insignificante, e alguns criminosos. Três bonitas jovenzinhas, de rostos morenos e olhos grandes e negros, vestidas lindamente, estavam sendo arranjadas em grupo coquete, sobre almofadas de seda carmesim. Não se sentiam absolutamente impressionadas, passavam entre elas uma vasilha de doces, e olhavam os compradores que se aproximavam, arqueando as sobrancelhas. Enquanto durasse a sua beleza, estavam certas de ter boas casas, muitos agrados e mimos. Atiravam para trás seus longos cabelos negros, alisavam os pescoços e murmuravam entre elas numa língua estranha, rindo de seus próprios e divertidos comentários. Estavam sentadas na plataforma, afetadamente singindo ao corpo as suas vestes, de forma a mostrar bem todas as curvas das pernas, das coxas e seios, sob a fazenda de Áfana. Os mercadores ainda não tinham muito que vender, pois era cedo demais. Algumas mulheres rechonchudas, evidentemente esplêndidas cozinheiras a julgar pelas panelas arranjadas a seus pés, algumas crianças nos braços de moças apavoradas e chorosas, alguns jovens que não tinham qualquer graça ou força particulares, um velho ou dois, e um grupo de prisioneiros carrancudos. Lucano começou a mover-se, mas o cansaço permaneceu, e ele ali ficou. Atraiu a atenção de três bonitas moças, e as vozes delas ergueram-se, animadas, pipilantes. Um mercador correu para ele, e agarrou-lhe o braço. — Senhor! — exclamou. — Olha para estas moças, virgens vindas de Arábia! Irmãs! Não encantariam tua casa? Todas sabem tocar citaras e outros instrumentos para enfetiçar tuas horas. Todas sabem dançar como ninfas. Lucano sacudiu o braço daquele aperto. As moças contemplavam-no com arrebatamento e batiam as mãos. Estavam atraídas pela sua aparência. — Apolo! — gritou o mercador. — Estas são as tuas graças. E o preço é ridiculamente baixo para elas todas. — Não estou interessado — disse Lucano. O mercador curvou-se e disse-lhe ao ouvido, com ares entendedores. — Senhor, tem um rapaz bonito e gorducho, de só dez anos, que vem também da Arábia e foi castrado. Lucano voltou-se a meio para ele, cheio de poderoso impulso de atirá-lo ao chão com um golpe. Mas, naquele momento, ouviu ressoar de correntes, um grito e uma bofetada, e outro mercador conduzia um homem para a plataforma e Lucano virou-se para olhar, o rosto jaçoando de cólera. O escravo estava literalmente vestido de correntes, que pendiam e tilintavam de seus punhos algemados, e terminavam em argolas de ferro em torno de seus tornozelos. Ninguém, a não ser um perigoso bandido, era assim acorrentado. O chicote do mercador estalava por sobre o corpo, as pernas e os ombros do homem, mas ele movia-se com dignidade, como se não sentisse dor, e não estivesse absolutamente consciente do lugar onde estava. Ali estava agora, as correntes brilhando à luz ardente do sol. Achava-se completamente nu, e a pele era de um castanho escuro, lustrosa e brilhante como seda. De ares régios, soberanos, muito alto, peito semelhante a dois pitorais unidos de uma armadura de bronze, com músculos ondulantes e pernas e braços maravilhosamente bem feitos, ele contemplava o céu, com expressão remota e imutável. As feições eram negroides, ainda assim majestosas. Usava o cabelo preto e frisado em duas tranças curtas, torcidas juntas. Um anel de ouro fora passado através do sépto de seu nariz. Seus olhos pretos brilhavam ao sol como dois poços. Lucano aproximou-se mais da plataforma, fascinado. Soube, com instintivo conhecimento que, a despeito das feições, e da cor, aquele homem não era criatura da selva. Era um soberano, ignorava todos em derredor, mas não pela cega ignorância de um animal. Os olhos grandes e reluzentes irradiavam sofrimento, mas um sofrimento tranquilo e resignado, e, ao mesmo tempo, inteligente. Então, ele viu Lucano, e os dois jovens olharam-se em silêncio, um do alto da plataforma, outro do chão ardente. O mercador, vendo aquilo, agarrou de novo o braço de Lucano. Senhor! Muito barato! Absurdamente barato! Um escravo forte, que, se for conservado cuidadosamente acorrentado, ganhará muito bem sua manutenção. Olha para estes músculos! Olha para estas mãos, para estas pernas! Senhor, tenho vergonha de dizer-te o preço? O escravo olhava para Lucano, e um misterioso entusiasmo, uma ansiedade, brilhou em seus olhos. Deu um passo para frente, e as correntes rangeram. Havia uma busca apaixonada na face do escravo agora, uma súplica, uma esperança. Seu nome disse o mercador, esfregando suas mãos levantinas. É ramo! Que fez ele? Murmurou Lucano, elevando os olhos para os olhos apaixonadamente indagadores do escravo. O mercador tossiu e cuçou o queixo barbudo. Bem, bem, nada, senhor! E acrescentou, confidencialmente. Para te dizer a verdade, Apolo, ele é mudo. Não pode falar. Veio para Atenas há algum tempo, caminhou pelas ruas, espiou o rosto das pessoas. Foi encontrado, esse pagão, no próprio Partenal, movendo-se entre as estátuas, as ruas, invadindo os templos. O vigia viu, durante a noite, caminhando à luz de tochas, às vezes levando uma lanterna. Dizem que tinha braceletes e tornozeleiras de ouro, mas acredito que seja mentira, pois tudo quanto tem, é essa argola de ouro no nariz. Foi levado diante da justiça, interrogado por intérpretes em muitas línguas, e sempre sacudiu a cabeça. Deram-lhe um estilo e uma tabuinha para escrever, mas ele sacudiu a cabeça. Naturalmente é um bárbaro, vindo de alguma selva longínqua ou do deserto. Como sabes, então, que ele se chama Ramo? Perguntou Lucano. Aproximara-se um pouco mais da plataforma, e seu coração batia, em pesada compaixão. O mercador ergueu os ombros. É o nome que o povo de Atenas lhe deu, pois foi uma curiosidade pelas ruas, durante muitos meses. Bandos de crianças zombeteiras seguiam-no. Então, indagou Lucano, quando o mercador cessou, abruptamente, de falar. Bem agora, senhor, sabes quantos são supersticiosas as turbas. Começaram a dizer que ele tinha olho mal. Repararás quantos são estranhos e luminosos os seus olhos. As mulheres começaram a dizer, que o olhar dele as fazia abortar, e quando passava através de um campo, durante a noite, um camponeso viu, e jurou, depois disso, que todas as suas ovelhas morreram, e suas oliveiras murcharam. Os falatórios aumentaram, e crianças tombavam na rua, em convulsões, quando ele passava. Moças gritavam que eram tomadas pelo demônio, durante a noite, depois que os olhos dele as tinham fixado, o mercador riu e piscou um olho. Nós, mercadores, somos homens práticos. Sabemos que seu único mal é não ter dinheiro. Ele não é um escravo, disse Lucano, amargamente. Tinha algum dinheiro. O mercador meditou, os olhos ambíguos sobre o jovem grego. Coçou a barba rala. Tinha moedas de ouro com inscrições estranhas, mas de grande peso. Eruditos as examinaram, mas não puderam declarar qual a origem delas. Apesar disso, comprou comida com essas moedas, embora ninguém saiba onde se alojava. O caso tornou-se sério, quando comprou várias formas de pão, e deu-as a um grupo de escravos encadeados que trabalhavam numa estrada. É verdade que tais escravos não são bem alimentados, naquela noite os escravos fugiram. Disseram que o olho mal tinha dissolvido o ferro, devemos pensar em quanto, são ignorantes e supersticiosos os, como chegou ele a ser vendido como escravo? Perguntou Lucano, em voz áspera e alta. Senhor, o tribunal não mais podia esconder seu conhecimento dessa criatura, e das coléricas queixas contra ela. Como te disse, foi interrogado, não pôde falar, não se pôde defender. Decidiram que se tratava de criminoso que representava muito perigo. Foi atirado na prisão. Os juízes não são supersticiosos, com certeza, mas são criaturas do povo. Recordarás que Sócrates foi considerado, como tendo pervertidos jovens e ridicularizado os deuses. Os juízes não acreditavam naquilo, verdadeiramente, mas havia a turba considerar, a turba que tem votos. Daí a taça de cicuta. Nós hoje o compramos do carcereiro, e assim ele aqui está. Sem crime algum, apenas por buscar alguma coisa. Disse Lucano. Sim. Que estaria ele buscando, senhor? O mercador olhou com firmeza para Lucano. És homem sensato, ó Apolo, e belo como os deuses. O que estaria ele buscando a errar pelas ruas, dia e noite, e olhando com timidez para todos os rostos? Lucano disse, secamente. Eu o comprarei. Mas do lhe retiraras as correntes. Tirou o manto de, capuz de sobre os ombros, e estendeu-o para ramo que, os pulsos tilintando, recebeu, com dignidade, cobrindo o corpo despido. Então, para a tristeza de Lucano, os olhos do escravo encheram-se de lágrimas, e ele sorriu, um sorriso trêmulo, uma grande alegria iluminando-lhe as feições. O mercador saltou sobre a plataforma, lambendo os lábios. Ruminava sobre o preço enquanto removia as correntes. Depois, fez um ar feroz para Lucano, e pediu uma alta soma. Lucano atirou-lhe desdenhosamente uma bolsa sobre a plataforma, e o mercador agarrou-a com avidez, pondo-se a contar o dinheiro, os lábios molhados. Exclamou, encantado. Senhor, fizeste um grande negócio. Não te arrependerás disto. Vem, disse Lucano para o escravo, que, rapidamente, saltou da plataforma e ficou de pé a seu lado. Uma corrente fina tilintava, pendendo-lhe do pulso. Lucano compreendeu que devia apanhar uma ponta e levar assim a sua compra. Agarrou a corrente, que se partiu entre suas mãos fortes, atirou-a para longe, como se fosse um objeto infeccionado. És livre, disse Lucano. Segue-me até minha casa. Até nossa casa. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri